Para conferir os destaques do nosso repórter João Paulo Bergueiro, tudo bom Oráculo? Boa tarde! Muito boa tarde para você, Marcelo do O, boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, você bem falou, o Fluminense está em busca dessa quinta. Um, dois, três, quatro, cinco vitórias consecutivas. Por isso eu vou pedir a gentileza para o técnico Hilmer Dias chegar aqui. Tudo bem, Hilmer? É um prazer falar com você. O time completo, a gente falou que vocês estão em busca dessa quinta vitória consecutiva. Quer dizer, vem de uma fase muito boa e importante vencer hoje. Também por causa da Copa Brasil. Boa tarde de novo para você, Hilmer. Bom, é importante, boa tarde. É importante a gente vencer esse jogo para ficar em quinto. Conseguir a quinta vitória em seguida que nos dá confiança. Para a gente virar a chave para a Copa do Brasil aí no meio de semana. Com a confiança lá no alto. Vocês tiveram um jogo desgastante contra o Pinheiros. Equipe completa hoje aqui. Alguma jogadora, alguma mudança em relação àquele time que enfrentou a equipe da capital? Paulista. A gente vem com o time base aí que tem jogado e a gente espera fazer uma boa partida. Muito obrigado, técnico Hilmer Dias, Marcelo Doar. Muito legal, né? Nosso Hilmer Dias aí está há muitos anos no Fluminense. Teve a oportunidade de mudar para o Sesc Rio de Janeiro. Ele foi auxiliado, o Bernardinho, lá durante um tempo. Quando treinava a base do Fluminense. E fez a sua opção para ficar no tricolor no time adulto na temporada. Duas temporadas quando o Fluminense foi ganhando o seu direito de voltar ao cenário principal do vôlei brasileiro. Vamos escalar os times, já que falamos de técnicos. Vamos para as escalações de Fluminense e SESI. Duelo entre Rio e São Paulo na Superliga, na Rede TV. Colocando as equipes em quadra. Daqui a pouco o João Paulo também vai falar com o Lino, que é o técnico do SESI. A gente confere aí a equipe tricolor, que tem a grande Sassá. Uma das grandes jogadoras da nossa história. Líbero com a número 10, campeão olímpica. Giovanna, levantadora com a 2. Renatinha, oposta, experiente, número 6. Lara e Letícia Raj, são as duas centrais. A Lara joga com a 1, a Letícia com a 18. Michele Pavão, irmã da Monique do Sesc Rio de Janeiro. É a número 9, a ponteira. Taizinha, outra ponteira com a 11. Esse é o time titulado, Wilmer Dias. Clarice, ponteira. Jordane, levantadora. Ariane, sua irmã, oposta. Carolina, ponteira. Larissa, central. Fernanda, Líbero, Rafaela, levantadora. E Pamela, oposta, são as meninas que compõem o banco tricolor para o jogo de hoje. Do outro lado da rede está o jovem, o mais jovem time da Superliga. O SESI São Paulo, treinado pelo Lilo. Érica Pão, é a Líbero, com a número 10. Prieldes, levantadora, com a número 11. Neneca, oposta, com a 4. As centrais, Raquel, número 3. E Dani Suco, com a 8. Nicole, a Niki, tem a número 1. O Gleice, a número 5, são as duas ponteiras. No banco, Domingas, ponteira. Número 2, Júlia, Líbero, 6. Tainá, 7, ponteira. Thaís, levantadora, com a 12. Marjorie e Andressa, centrais. E a Mabili, a outra ponteira, com a número 19. A disposição do técnico Lino para o jogo de hoje. Arbitragem do jogo. Anésio de Souza, Leão, do Rio de Janeiro. E Carlos Eduardo Francisco de Assis. Ambos fluminenses. De nascimento, né? No estado do Rio de Janeiro, logo, fluminenses. Nenhuma alusão ao tricolor. João Paulo Verdeiro me chama. Pois é, você falou do técnico Lino, ele está aqui ao meu lado, mas a gente sabe que o SESI é a equipe mais jovem dessa Superliga, junto com o São Caetano. A média de idade é bem pequena, 22 anos. É claro que a gente tem ali atrás algumas jogadoras, como a Dani Suco, a Nicole também, que quebram um pouquinho, saem um pouquinho dessa média. Mas, de uma maneira geral, é uma equipe muito jovem. Mas o técnico Lino está bem satisfeito, óbvio, não pela campanha do SESI, mas porque pela primeira vez vai conseguir ter a equipe completa. Boa tarde para você, Lino. Boa tarde, JP. Boa tarde, telespectadores da Rede TV. Um abração, William. Estamos felizes pela primeira vez na competição, está contando com a equipe completa, duas atletas importantes voltando de lesão e continuamos na batalha. Estamos trabalhando firme aí para... Qual é o campeonato, desculpa interrompê-lo, Lino, do SESI nessa temporada? Afinal de contas, o SESI ainda não venceu, mas quais são os objetivos da equipe de São Paulo? Os objetivos, no começo, era para tentar lutar entre as oito primeiras equipes, né? A gente viu a dificuldade, o nível elevado que está essa Superliga e o nosso grande objetivo é ficar entre os dez e, principalmente, promover essas atletas da base a jogarem um campeonato adulto. Esse é o nosso principal objetivo, fortalecer a nossa base junto com a experiência das atletas adultas. Tá certo. Muito obrigado ao técnico Lino, boa sorte ao SESI. Bom jogo. Marcelo do Arco. Muito bem. João Paulo Vergueiro trazendo a palavra dos técnicos. Apresentamos todo mundo, todos os astros e as estrelas do espetáculo. Vamos aos nossos comentários, a expectativa para o jogo de hoje, com a galera chegando ao Hebraica no Rio de Janeiro. O jogo começa já, já. William Carvalho, nosso capitão, nosso professor, está com a gente mais uma vez. Tudo bom, William? Tudo bom, Capita? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo, JP e amigos da RedeTV. Muito boa tarde, porque hoje nós temos uma expectativa de um grande jogo, com duas necessidades distintas. Realmente, o time do Fluminense não é que vem me surpreendendo, mas é uma campanha maravilhosa. Se vencer hoje, fica na quinta colocação, num campeonato muito disputado. É um time que, na minha opinião, deu liga, ficou com uma base no ano passado. Eu chamo a atenção para as duas centrais que estão jogando muita bola, que são essa base no ano passado. Trocou a levantadora, foi a Priuelto para lá e viu a Giovana. Trouxe a Taizinha e a Michelle, que compuseram muito bem. Deu um time que deu liga e parabéns pelo trabalho que vem fazendo o Hilmer. Uma grande campanha até então. E, por outro lado, o time do César, eu chamo a atenção a esse menino, que ficou até meio envergonhado da entrevista, talvez seja a primeira entrevista dele. É um menino muito estudioso, eu conheci ele de São Bernardo. Ele é um menino que vem crescendo, já trabalhou na equipe do César, quando a equipe era bem mais forte. Assumiu, não vou dizer uma bucha, porque é uma equipe que foi montada, uma equipe praticamente sur-23. Mas já com jogadores experientes, como a Neneca, como a Nicole, né? São jogadores que a Dani Sul, que já passaram por grandes equipes, mas que ainda estão buscando uma grande formação. Como ele falou, algumas jogadoras que estavam machucadas, hoje ele conta com o time inteiro. E ainda pode surpreender e ele tem que almejar mesmo, ficar entre os dez. Pois não, já está perto. Não, só registrar aqui, eles estão dando a volta olímpica, eles e elas, a equipe sub-16 masculina e sub-18 feminina do Fluminense. As duas equipes foram campeãs brasileiras de clube, está aí, portanto, passeando pela quadra e recebendo a homenagem e os aplausos dos torcedores do Fluminense. Legal, né, William? É uma vocação que o Fluminense tem já de muitos anos, né? Sempre foi assim, o próprio Wilmer foi campeão de todas as categorias pelo Fluminense e agora está cuidando da equipe adulta já na sua segunda temporada. Sempre foi feito um grande trabalho de base na equipe do Fluminense e o Fluminense é o primeiro campeão brasileiro. Exato. Já citei nas outras transmissões, grandes jogadores que passaram por lá. Vamos lá, Marcelão, um grande jogo aí. É isso, está aí a apresentação oficial dos dois árbitros, repetindo novamente aqui o nome dos árbitros do jogo. Anésio de Souza, Leão do Rio de Janeiro à esquerda, à direita, Carlos Eduardo Francisco de Assis, eles que vão comandar o jogo. Repito, para você que está chegando agora aí, ligando, zapeando a sua televisão e caiu aqui com a gente na RedeTV, é a última rodada do primeiro turno da Superliga Feminina, o Fluminense crescendo na competição, procura terminar em quinto lugar. Para isso precisa vencer, tem 16 pontos, e Nodê Barueri e Pinheiros tem 18. Se vencer, ultrapassa os dois e fecha a primeira fase, a primeira etapa da primeira fase, na quinta colocação. Ele precisa vencer de 3x0 ou 3x1, né? É isso. Se não ele ganha só dois pontos, aí eu não sei como vai empatar com Barueri. Aí ele empata com Barueri e Pinheiros. Aí precisa ver os critérios, né? Isso aí, o 7 a verede hoje. Fluminense tem 1.06, Pinheiros 1.05 e o Nodê Barueri. É, a briga vai ser com Barueri, né? É isso. Tá aí o time do Fluminense. Torcida ainda chegando no ginásio da Hebraica, no Rio de Janeiro. O tempo é nublado, mas calor, né? Um tempo quente no sudeste do Brasil. O Fluminense ficando à sua esquerda, o Sesi Danique. Tá aí a Nicole na tela pra você. Voltando, né? Já tá na sua segunda temporada de volta ao vôleibol brasileiro, né? Passou um tempinho jogando no exterior. Volta ao vôleibol brasileiro, como também uma das referências ao lado da Prieldes. Na equipe de São Paulo, que não joga mais na Vila Leopoldina. Joga em Santo André, não é isso, William? Santo André montou uma ótima estrutura lá. Do ladinho de casa, fica facinho de ver os jogos. Uma ótima estrutura e espero que continue lá. E a Nicole vai sacar pra dar início ao jogo. E o torcedor já começa a fazer barulho e você ouve ao fundo aí. O torcedor tricolou se fazendo presente no ginásio da Hebraica contra as meninas de São Paulo. Nicole vai dar a saída. Começa o jogo na RedeTV. Levantamento já veio todo acidentado. Essa bola pra Letícia Rage. Volta na Nicole Prieldes pra China. O ataque no fundo da quadra. Deu defesa da Michelle. Volta a bola pra Renatinha na saída. Ponto do Fluminense. Primeiro ponto tricolor no jogo. 1x0 início de partida. E começou sacando bem a Nicole, né, William? Começou sacando bem, mas o time do... Tá muito certinho o time do Fluminense, né? Já era um contra-ataque já premeditado. Renatinha, na sua segunda temporada, é a grande pontuadora desse time. E agora a vez da levantadora Giovanna sacar pra equipe do Fluminense. Saque no fundo do quadra pesado. Vem a bola de cheque pra Renatinha. Mais um ponto do Fluminense. Bola tranquila na recepção ruim no fundo do quadra da equipe do SESI. Você vê de novo, ó. Tá em cima da Gleice. Aqui é a ponteira passadora do SESI. Lá vem de novo a Giovanna pro saque. Vai em cima dela de novo. Recepção alta. Prieldes pra própria Gleice na ponta. Bloqueio do Fluminense. Três pontos em sequência. Começa muito bem o tricolor, William. Dois ótimos saques da Giovanna, né? Atrasando, né? A bola de primeiro tempo. Bloqueio chegando inteiro. É o que eu falei. A Letícia Rádio e a Lara. Impressionante que elas estão bloqueando. E uma base da Michelle ali. Muito certinho. Ótimo saque da Giovanna. De novo. Bola venenosa. Pra fora forçou um pouquinho. Mas tem a bola novamente. O time paulista. Em 37 setes disputados, o SESI conseguiu vencer apenas sete ao longo da competição. Levantamento aqui na bola invertida pra Taizinha. Olha como ela vem forte, né? Volta na Renatinha essa bola. Outra vez Giovanna. Acelerou na saída. Largou a Taizinha. Nicole pegou a sobra. Bola de meio. Volta de graça. Sassá faz o levantamento. Renatinha empurra. Ela fica. Tem defesa de novo da Letícia. Rage. Renatinha na ponta. Marcação dupla. Ela volta. Volume alto. Rale intenso. Taizinha larga no fundo. Nicole tá lá. Briades de segunda. Mergulha a Giovanna. Sassá. Pega essa bola de novo. De manchete. Renatinha passa. Vem essa bola de novo. Rebeca pediu. Bola pra ponta. Gleice. Bloqueio explorado. O ponto do SESI. Bonito ponto do time paulista 3-2, William. Bonito ponto, né? Os dois times brigando muito. A cobertura de ataque funcionando dos dois times. E o SESI, se ele quiser ter um sucesso hoje, vai ter que arriscar muito. Está muito no saque. Ser ousado nas bolas de velocidade. A Prieldi tem que estar inteira, sempre recebendo o passe na mão pra poder acelerar o seu ataque. Senão vai ficar muito difícil. Taizinha na recepção. Bola de primeiro tempo. Erra a Letícia Rage. Empata a equipe do SESI. Vibrando as meninas jogando no Rio de Janeiro, jogando no Ginásio da Hebraica. Raquel vem pro saque. Bola dá um toque na fita ali. Atrapalha a Sassava, hein? Bola acidentada de graça pra quadra do SESI. Armação de Neneca. De novo, Prieldi desacelerou pra Gleice. Bloqueio. Nicole pega de novo. Outra vez a Gleice com uma bola afastada. Joga pro fundo. Tem a Michele lá. Renatinha de novo na ponta. Na diagonal curtinha. Ponto do Fluminense. No limite, no limite da quadra. Renatinha na experiência. 4 a 3. Ela achou um ângulo aí que é muito difícil. Agora tá fora da rede, né? Ela arriscou tudo ali pra diagonal menor e teve sucesso. Taizinha, olha a pancada, né? Ela não passou. Mas tem um braço potente essa baixinha aí, William. É, arrisca bastante no saque de viagem, né? Complica bastante. Porque quando entra, realmente ela tira a possibilidade das bolas de velocidade. Mas não foi feliz agora. Aí a Taizinha. Repetindo o destaque. Quarta maior pontuadora da Superliga. Priel de sacando. Sassá. Levantamento de manchete da Giovanna. Passa pro outro lado a Michele. Tem resposta. Nenéca. Não tava esperando. Atacou pra fora. Teve desvio de bloqueio. Foi esperta. Conquistou o ponto. E a bola não veio legal pra ela não, hein, William. Mas ela é muito esperta. Ela jogando aí na saída, né? Ela é canhota, né? Facilita bastante. Já tive o prazer de trabalhar com ela. É uma jogadora muito ousada. Arrisca bastante. Pequenininha, mas salta muito. E tem um braço muito veloz. Prieldes. Fora. Comece. Equilibrado. Quente o primeiro set. Interessante esse início de jogo. Amanhã tem vôlei em Bauru e São Cristóvão. Saúde e São Caetano. A partir da uma da tarde ao vivo aqui na RedeTV. Letícia Rage pro saque. Empurrou. Nicole. Grande recepção. Prieldes acelera. Bloqueio do Fluminense. Bloqueio duplo na entrada de rede. Fechando o ataque paulista. Veja aí, ó. Pra Gleice. É a Lara. A Gleice não podia... Foi da Michelle, né? A Michelle que bloqueou. A bola ficou muito colada. Ela não podia ter enfrentado o bloqueio. Tinha que ter trabalhado pra cobertura. Tava muito colada a bola. Neneca com a canhotinha. Esperta também. Trocando pontos. As duas equipes. Ponto lá. Ponto cá. O próprio Gleice vem pro saque. Taizinha quebrou a recepção totalmente. Giovana pra saída. Vamos ver a Renatinha. Bola pra fora. Mais um ponto do SESI. 7 e 6. Vira a mesa o time de São Paulo. Tá bem, ô SESI? Trabalhando muito bem. Forçando o seu saque. Quebrando, né? Bastante a recepção. O filme do Fluminense. Tanto a Renatinha que teve muita paciência ali na entrada de rede. Não tá tendo agora a paciência. Entregando uns pontos que o SESI agradece. De novo, ó. Sacando muito bem. Michelle. Aliás, Taizinha. Lá no fundo, Eric Capão. Brieldes Nicole. Na experiência também largando. Abre dois pontos o SESI no primeiro set, William. Abre dois pontos. A Michelle agora teve a paciência. Mas trabalhou muito bem a equipe do SESI. Tá muito esperta. As suas atacantes, né? Acelerando bastante a bola. E largadas pra dentro da quadra. Tá muito bem nesse início o SESI. É assim que tem que continuar se quiser ter sucesso. Ó lá, de novo, hein? Quebrou a recepção da Taizinha. Usa bem o bloqueio a Michelle pra virar pra equipe do Flu. Ponto de Michelle e Pavão. Ponto do Fluminense. Oito para o SESI. Sete pro Fluminense. Bela bola da Giovana também, né? Bela bola e bela bola da Michelle, né? Viu a mão de fôlego da Neneca. Fez, né? A lição de casa. E a Neneca vacilou. A Neneca já bloqueou olhando pra trás, já, né? Pensando já no contra-ataque. Calor intenso na Hebraica. Renatinha se prepara pra sacar distante da quadra. Se aproxima. Saque flutuante em cima da Nicole. Vem ela pra ponta. Vem ela pra ponta. Defesa ruim da Renatinha. A bola chegou molhada pra ela ali. Acabou escorregando, William. Exatamente, Marcelo. A bola chegou molhada. Porque ela é uma ótima defensora. A bola tava na mão. Mas veio complicado. Veio rodando um pouquinho. Ela já quis passar pra já acelerar pra ela mesmo. Deu azar. Você vê que ela fica ali desconsolada. Mas ela tava certinha na posição. Deu azar mesmo. Ela ficou presa ali, né? Aizinha. Giovana. Michelle empurrou no fundo. Foi a Gleici pra buscar. Bola viva. Nicole passa de manchete. Sassá. Giovana acelera pra ponta. Michele chegou inteira. Pontão do Fluminense. Que bola acelerada da Giovana, William. Mas aí, nessa bola agora, terceira bola, bem que ela tava de costas. É muito difícil. Mas ela tem que tentar sempre tirar uma atacante da rede. Essa bola, eu tô falando, mas era difícil pra ela. Aí ficou fácil. A Sassá fez o passe na mão da Giovana. Acelerou. Fica muito difícil. Michelle começa a aparecer no jogo. Aí vem ela pra sacar. Que noére capão. Ponto do Fluminense. Tudo igual de novo. Amanhã também tem bola na rede. Na madrugada de domingo pra segunda-feira. Duas e quinze da manhã. Fernando Fontana vem aí com o nosso time. pra debater os principais assuntos do mundo do esporte. Duas na bola por ali. Friel diz a bola de primeiro tempo com a Raquel. De manchete. Giovana levanta pra Taizinha aqui. Fica na rede. É o tal do equilíbrio que a gente fala todo fim de semana aqui na Superliga. Não, lanterna e tal. Tem isso não. Não tem isso não. Mas a Taizinha agora, né? Não fez. Ela tinha que ter trabalhado essa bola ali na guarda. Foi mais um ponto de graça que o Fluminense dá. Bôr a bola do lado de lá e confiar no seu trabalho defensivo que é muito bom. Nossa, a China é poderosa com a Lara, né? Como funciona essa bola do Fluminense ao longo do campeonato. Ela tem feito isso muito bem. Ela é uma... A gente fala, né? Deu esse sincronismo da levantadora, né? Com a atacante. É impressionante o número de bolas. O ponto que ela tá fazendo, principalmente com essa bolachinha. E a Letícia também, né? Como tem essa oportunidade. Lara pro saque. Saque um pouco mais pesado na Erika Pão. Passe na mão da Priel de segundinha. Ponto do SESI que se mantém na frente. 11 a 10. É, Raquel. 1,93m. Um pouquinho mais alta aí do que as suas companheiras na rede do SESI. Ela já tinha chamado essa bola. A Taizinha atrapalhou um pouquinho a Michele que tava na bola. Taizinha, de novo, não foi legal a recepção. Ela vem pra resolver. Tá no bloqueio. Gleici entra na frente. Prieldis chama a Raquel de novo pro jogo na China. Ela volta no contra-ataque. Letícia fura o bloqueio do SESI e pontua. Tive a impressão que ela escorregou, a Raquel, na subida. E subiu desequilibrada agora na hora do bloqueio. Quer ver, ó? É, não. Ela subiu depois mesmo. Esse contra-ataque do SESI deu azar. Que, né? A ponteira, né? Ficou sem opção. Porque a bola foi nela. Que eu te falei. Tirou, né? A bola só podia ser pra saída. Então facilitou um pouquinho pro trabalho do Fluminense. Mais um saque tático. Ruim a recepção. Taizinha errou de novo. Bola de cheque pra Taizinha. Que acabou perdendo uma oportunidade. Décimo segundo ponto do SESI. São oportunidades que o Fluminense tá perdendo. Pode custar caro lá no final. Taizinha tava muito embaixo da bola. Muito perto da rede. A bola veio um pouquinho atrás dela. Não conseguiu fazer o golpe. Raquel off. Central sacando de mão direita em cima da Sassá. Quebrou um pouco ali pra Giovana. Lá atrás. Tenta a recuperação. O Fluminense consegue consertar a Renatinha. E empatar o jogo. Impressionante a saúde da Renatinha, né? Impressionante. Ela recebe um monte de bolas. Meu, braço esticado. Bateu lá no bico da quadra. Tem que fazer. Tá sempre inteira. Sempre no gás. Impressionante a saúde dela. Taizinha agora pro saque. Tirou um pouco do peso da bola. Dificultou bastante a recepção. Briga de rede. A Prieldes levou a melhor. Vai voltar de graça. A Renatinha empurrou. Cobertura. Neneca tava lá na bola. Ela volta pra Gleice do outro lado. Carimba. A Taizinha erra de novo. E o ponto é do SESI. 13 para o SESI. 12 para o Fluminense. O time do SESI mantendo a sua vantagem e o seu side-out numa nice, William. De novo, uma outra. A Taizinha um pouquinho desligada nesse início de partida. Essa bola também era uma bola fácil, né? Fácil pra contratar. Deu um vacilo. E eu te falo. Pode pesar lá no final. Neneca, passei na mão. Priscila deu uma olhadinha pra ponta. Meia bola alta pra Gleice. Vira. 14 a 12. Volta pra dois pontos. Vai parar o jogo, William, né, João Paulo? Exatamente. Tempo do flúor. Tem bronca aí. Vamos ver. Depois a gente começou a rodar as bolas de parte. Aí a gente quebra lá, a bola vem de cheque, a gente não mata. A bola vem de graça, a gente não defende. Caralho, vocês vão esperar o nego dar o quê pra vocês? Pô, se a gente não acelerar e não fizer o que tem que fazer, o nego não vai dar pra vocês. Pô, o nego tá no meio, a batida, a cara aqui. Eu falei que vinha bronca, né? Só porra de bola fácil, a gente não tá no balão. Olha aí, William. Sensacional o jeitão dele, né, de se expressar. Muito bom. No meio que o carioquês, né, mas é sensacional, muito legal. Mas ele tá certo, ele tá chamando a atenção. O Fluminense tá vacilando nesse início de partida. O Sérgio tá buscando, você falou, o equilíbrio com essa Superliga, né? O Sérgio, último colocado, né? Só tem um ponto até agora. Tá jogando igual pra igual e tá fazendo aquilo que a gente esperava. Tem que agredir, ele tem que realmente se soltar, se divertir na quadra. Deixa a responsabilidade pro time do Fluminense. Friel diz pro saque mais uma vez, hein? Jogadora do Flu, de novo, com muita dificuldade. Bola de meio, que bola da Giovana! Tempo atrás com a Letícia, funcionou! Tá, dá confiança, né? Olha só, Giovana, esperta demais, ó. Acelerou a bola rapidinha. A Letícia também foi muito esperta, né? Não deixou nem a bola subir muito, já atacou com bastante velocidade. Surpreendeu um pouquinho o bloqueio ali. Friel diz de novo, deixou aqui no tempo esquerda pra Dani Suco. Não conseguiu pontuar, tem contra-ataque. Taizinha no fundo, Nicole. Vem bola acidentada, passa a Neneca pro outro lado. Lara pegou, vem a Giovana, bola pra saída. Renatinha! No corredor, no chicote, vira pro Fluminense, empata o jogo. Ah lá o Wallace! Linda a bola da Renatinha, né? Corpo certinho de frente com a bola. Excelente a inversão da Giovana também, né? Pegou a Dani Suco no deslocamento. E a Neneca, teoricamente, é um bloqueio um pouquinho mais baixo. Letícia Raja sacando de novo. Bola tranquila pra Neneca. Vem a Prieldes, outra vez acelerou. E vem a Canhota pra derrubar! Desce o braço a Neneca! Faz um belo primeiro sete o time do SESI. 15 para o SESI, 14 pro Tricolor. No meio do bloqueio. E essa posição que é invertida, né? Ela é Canhota, ela jogando de oposta. Jogar aí na posição invertida é difícil pra ela. Leice no saque. Taizinha com muitos problemas. Renatinha no bloqueio. Defesa alta. Prieldes, grande inversão. Neneca, bloqueio! Tricolor! Michele e Lara de novo! Esse foi da Lara. Tem mudança aí, João Paulo? Tem sim. Inversão 5.1. Saem a Renatinha e a Giovana. Já está no saque, inclusive a Rafaela. E entrou também a oposta, Pamela, com a 14. E Rafaela com a camisa número 5. É uma inversão que sempre tem dado muito certo, Marcelo. As duas entram muito bem. Rafaela e Pamela da equipe do Fluminense. Saque pesado, hein? Mas deu recepção. Passe na mão. Lá vem Neneca. Neneca! Ponto do Sesi. 16 a 15. Superliga de vôlei. Um pontaço da RedeTV. Aplicativo Ouro Car. Quem tem, tem tudo. Baixe agora. Amanhã tem vôlei Bauru e São Cristóvão. Saúde e São Caetano ao vivo. Renatinha. É a Michele, né? Ponto da equipe do Fluminense. Mas o que está sofrendo com a recepção, a Taizinha, é uma grandeza, William. É, percebeu isso, né? O time do Sesi, que deve ter estudado bastante, o time do Fluminense, está indo na ferida, o tempo todo, em cima da Taizinha, que eles sentiram que não iniciou muito bem esse sete. Vai tentando retomar o placar, o time da casa, Michele, sacando o Quinoa Neneca. Quinoa Neneca é o 17º ponto do Fluminense. E aí o Sesi entra naquele momento de maior pressão. O primeiro no jogo, né? Olha que veneno dessa bola, hein? Variando na frente da Neneca. E tentando tirar ela do ataque, né? Perfeito. De novo. Bola mais curta agora. Prieldes teve que levantar do jeito que deu. Passou a Raquel para o outro lado. Sassá. Taizinha, aliás, atacando a Pâmela. Volta essa bola para a equipe do Sesi para o outro lado. Agora na entrada de rede, Nicole na diagonal. Sassá inteira na bola. Giovana, agora sim. Taizinha, bloqueio do Sesi! Raquel pegou a Taizinha. Ponto importante, William. Muito importante, né? Fechou ali a diagonal. A Taizinha riscou demais, né? Uma diagonal menor ali. Fica difícil. Bloqueio da Raquel. É grande. Certinho. E a Taizinha, repito, né? Não iniciou muito bem esse set. Neneca para sacar. Saque um pouco mais pesado. E aí! Gleice! Neneca, essa canhotinha calibrada da oposta do Sesi! Perfeito, né? Na Taizinha para atrasar o ataque dela. Já, já o Rimmer vai ter que mexer. Olha só a bola variando, ó. A Taizinha abaixou-se. Ela foi embora atrás dela. Pâmela de novo. Neneca na defesa. Priel de fundo meio. Gleice! Defesão! Defesão! Volta essa bola. Pâmela de novo. Saída de rede. Passa pelo bloqueio do Sesi! Que momento, Willian Carvalho! Que momento, é. Legal, né? A briga pelo ponto está muito intensa. As duas funcionando muito bem. Os ataques e os contra-ataques. E a Pâmela agora com uma bola difícil, né? Ela foi lá e arriscou. E deu certo. Mais um frila de levantadora para Sassar, né? De manchete. Outra bola que volta de graça. Rafaela no meio. Letícia! Toca essa bola no bloqueio. Bola reta da Letícia Rage. Virando mais uma. Fluminense na frente. 19 e 18. Está sendo muito esperto a Giovana. Apesar de ser uma bola um pouquinho baixa e a Letícia foi rápida. Mas acelerando as bolas de primeiro tempo. Que está funcionando tanto com a Lara quanto com a Letícia. Já que a Taizinha está um pouco marcada lá na ponta. Ei, tomamos dois pontos aí na dúvida do que fazer. Vamos fazer firme. Joga a bola para o alto. Ei, estamos trocando bem as bolas. Paciência para fazer. Ela está vindo no saque ali na paralela. Beleza. Toma cuidado com o saque diagonal. Corrida dela. Ela veio mais reto ali. Protegeu o setor. Rodar a bola. Aparece pelo fundo do meio aqui. Douglas. Mais a China. Entrada com o fundo do meio. Beleza? Vamos embora. Vamos embora. Estamos no jogo. Vamos embora. Está bem no jogo sim, Prieldis. É isso. Está tentando ajeitar um pouco a casa ao Lino, William. Exatamente. Está pegando uma equipe que está embalada no campeonato. Estão jogando muito bem. Tem que ter tranquilidade agora nessa fase final de sete. Para não entregar os pontos de graça que é o que o Lino está pedindo. Observar a corrida das jogadoras. Observar muito isso no vídeo. Determinado momento que ela corre de uma maneira. Ataca de um lado. Isso tudo é muito estudado. Lara. De volta a posição de saque. Conseguiu pegar a Erika. Cadê? Cadê? Não veio ninguém. Volta de graça. Nicole empurra no fim da quadra. Ela volta. Rafaela para a Pamela na inversão. Neneca pegou lá atrás. Prieldis compasse na mão. Gleici no fundo do meio. Bloqueio do Fluminense. Bloqueio do Fluminense. 20 para o Fluminense. 18 para o Sesi. Hora importante demais para pontuar. Bloqueio do Fluminense. Que é um bloqueio eficiente. Embora não seja seu principal modo de pontuar. Mas é um bloqueio muito eficiente na Superliga. Mas tem sido, viu Marcelo? Principalmente com essas duas centrais. Elas têm feito a diferença. Nos momentos desse Rio foi assim contra o Pinheiros. Foi um grande pontuador. Foi assim contra a Bauru. Impressionante. Elas aparecem na hora que precisam. Fluminense que é um grande mandante. Pois não, João Paulo? Invenção no Sesi. Bola de cheque da Letícia Rage. Completa aí, João Paulo. Pois é, saiu a Neneca e saiu também a levantadora Prieldis. Entraram a Domingas na equipe do Sesi. E também a levantadora 12, Thaís. Portanto, camisa 12 para Thaís e 2 para Domingas no Sesi. Muito bom. As duas equipes com o Aulino parando o jogo. Vamos ouvir. Tenta não jogar na menor distância com a Letícia lá. Tá certo? Saiu o passo lá na 2, abre pra cá. Saiu o passo centralizado. Puxou essa, joga na distância. Puxou essa, joga na distância. Saque 6,5. Atenção com variação de saques curtos agora. Atenção, Raquel. Bora, bora. Tá, pode enrolar o saque. Tudo bem. Atenção pra fazer rodar, moçada. Isso aí. O Lino tá com esse fone no ouvido aí. Não é porque ele tá ouvindo 10 straights ali no ouvido no fone dele. Não é. É porque ele tá falando com a turma do scout que tá atrás da quadra ali filmando os movimentos. Não é isso, Lino? Exatamente. E chamando a atenção pra não encurtar a bola. Quem tá saindo a maior distância é pra que a Letícia não chegue, né? Faz uma bola de tempo cabeça, acelera na ponta, faz uma sete, chutada no meio, põe pra saída. E que a Letícia não chega muito inteira. É isso aí. Ponto do Sesi a partir do erro do Fluminense na sua defesa. 21 para o Fluminense e 19 para o Sesi. Tem jogo! O Sesi precisa muito do seu saque agora. Um saque que tem funcionado muito. Adivinhem quem vai essa bola, né? Nick Del Rio sacando. Tomou a frente ali a Michelle. Giovana com dificuldades. Empurrou pro outro lado. Aliás foi a Rafaela. Pâmela passou. Tem um levantamento aqui pra Domingas. Tentou a Paranela. A Sassata vai lá. Rafaela inverte de novo. Pâmela, panelinha do banco. Grande diagonal. Levantamento de manchete do jeito que veio. Domingas passou. Vem de graça. Pâmela, Rafaela. Vem de novo a Pâmela colada à rede. Erika Pão lá atrás faz o passe. Priel desacelerou. Aliás, a levantadora Thaís. Na sequência, Domingas larga a bola no corredor. Que ponto importante, William. Importante. Mas a Rafa insistiu muito com a Pâmela ali, né? O que tem ali na ponta. A última bola foi complicada, né? Exatamente. Tava um bloqueio inteiro. É, você tem ali uma Thaizinha pesada. Não tem iniciado muito bem o set. Talvez seja por isso. Mas ela insistiu muito com a bola saída aqui. Tinha que ter uma bola acelerada lá na ponta pra Thaizinha agora. E o SESC não é bobo nem nada. Chegou. Tá aí, né? Tá no retrovisor ali. Tá no retrovisor. Nick sacando curto demais. A intenção era boa ou a execução nem tanto? 22 a 20. A intenção era ótima. Era tirar a Thaizinha desse ataque, né? Já o bloqueio chegar inteiro aqui pra Pâmela. Que com certeza iria receber essa bola. Mas deu azar. Mas conseguiu tirar dois pontos aí, Marcelo. Depende agora. Só que volta a inversão, né? Do Fluminense. Exatamente isso. Já tá a Renatinha e também a levantadora Giovana. Tá inclusive no saque. De volta pro Fluminense. Giovana sacando muito bem. Recepção ali meio complicada pra Gleice. Bola na ponta. Ela encarou o bloqueio duplo. Mas acabou invadindo. Por isso, ponta da equipe do Fluminense. 23 a 20. De novo, um ótimo saque da Giovana aqui na Gleice, né? Como aconteceu no início do set. Ela pegou a Gleice aqui. Dificultou muito. Tá sem a bola de primeiro tempo. Facilita. A Renatinha como base é excelente. E a Letícia chegando. Complica demais. Novamente, Giovana num saque mais pesado na Gleice. Quebrou a recepção. Nicole levantou a Lens. Raquel do jeito que deu. Bloqueio do Fluminense funcionando de novo. Tem set point na Hebraica. Muda. Mudou. Tá certo. Tem que tirar mesmo. Uma ponteira pela outra. Entrou a Amabile. 19 no lugar da Gleice. Pela equipe do SESI. É a Amabile que era titular, né? Ele quis subir um pouquinho a altura, mas complicou, é. Cobertor curto, né? Você cobre de um lado, descobre do outro. A Amabile tem 1,85. Ponteira da equipe do SESI. Giovana sacando pra fora. Tem a bola equipe do SESI novamente. Não termina o set não. 24 a 21. Tem três pontos pra tirar. Tem três set points. A gente saiu a equipe carioca. Você viu a Thaís ali conversando com as meninas da rede. Raquel Central vem pro saque. Só colocou em quadra. Thaís e Inha mais uma vez. Acelerou a Giovana. Renatinha. Duas no corredor. Na defesa pra encerrar o primeiro set no Rio de Janeiro. 25 para o Fluminense. São o número de vitórias. É o número de vitórias. Rino Adebarueri e Pinheiros tem seis. O Fluminense também. Se ganhar vai a sete. E aí ultrapassa todo mundo. Meu caro João Paulo Berguero. Eu tenho uma pergunta pra você que tudo sabe e tudo vê. Pois não. Normalmente as inversões 5.1 do Fluminense são com a Jordane e a Ariane. A Jordane levantadora e a Ariane oposta. Opção técnica. Técnica é isso? Pode antecipar? Opção técnica. Já conversei com a Ariane. A Ariane tá no grupo aqui. Inclusive faz parte do banco ali. Participou da preparação toda do aquecimento. A Jordane tá aqui assistindo inclusive na arquibancada. Conversei com ela. Se ela tava bem fisicamente. Ela falou estou bem fisicamente. É portanto uma opção do técnico. O Pâmela e Rafaela portanto estão fazendo essa inversão por predileção do técnico Hilmer Dias. Muito bem. Não tá explicado porque eu lembro que no começo da Superliga não me lembro se Jordane ou Ariane. Acho que a Ariane teve um problema físico. Sim. Exatamente. É isso né? Começa o segundo set. Teve um problema. Pois não. Ela teve um problema físico. Se recuperou. Hoje já tá 100%. Mas aí a Pâmela acabou entrando. E acabou tomando o lugar dela. Portanto a Jordane tá aí. A Ariane aliás. Que é a irmã da Jordane. Levantador ali. A Ariane oposta. Tá aí brigando novamente por uma vaga no time do Fluminense. Muito bem. Começou o segundo set. Com o primeiro erro de ataque do SESI. Que agora empata com a Neneca. Fazendo a pipe ali no fundo meio. 1x1. William Carvalho. Foi legal o primeiro set. Foi legal né? Prejudicou um pouquinho a recepção. Principalmente o Fluminense. Na fase final. Tanto no início do set. Com a Giovanna. As duas passagens do Giovanna foram sensacionais. Abriu 3 ou 4 pontos no início do set. E no final quando estava 22 ou 21. A Giovanna foi até o 24. Complicou um pouquinho. Mas o SESI jogou muito bem. Teve oportunidades. Que o Fluminense vacilou no começo do set. Mas não soube manter. É onde tem que pesar. A experiência pesa um pouquinho. Sem dúvida. Mais um ponto aqui do time do Fluminense. Nesse começo de segundo. Sete. Última rodada do primeiro turno da Superliga. Amanhã é um jogo que encerra de fato. Essa primeira metade da competição. Com transmissão da Rede TV. Volei Bauru e São Cristóvão Saúde e São Caetano. China marcada aqui no bloqueio. Danissuco ficou no caminho. Vem a Gleice. Joga para o outro lado. Michele com a Giovanna. Taizinha na pipe. Voando e rodando para o Fluminense. 3 a 1. Olha só. Bola para dar um pouco mais de confiança. Que Taizinha teve muitos problemas. Muita dificuldade para passar principalmente. Aí a Jordani no detalhe para você. Dando aquele tchauzinho para a galera. Gleice. Ataca na diagonal. Sassá pega. Giovanna. Vem para a saída aqui. Renatinha marcada. Bloqueio do SESI. Ponto Paulista. 3 a 2. A Giovanna forçou um pouquinho com a Renatinha. Também não veio cobrir. Esqueceu de vir cobrir. Dar uma força ali para a amiga agora. Levantou e ficou olhando. Dani Suco ali na expectativa enquanto a Priel de saca. Bom saque. Taizinha conseguiu passar. Acelerada a bola para a Renatinha. Na arese para a Michele na ponta. Morango com laranja. Opa, gosto. Muito bom Suco. Morango com laranja. Como é que é isso, João Paulo? Ela também. Você não falou da Dani Suco? É por isso. O apelido. Ela gostava de muito suco na infância. Continua gostando. E o favorito dela é morango com laranja. Dani Suco. Ta vendo ele? Vem. Também conhecido como refresco. Fica essa bola na rede. Giovana para a saída. Renatinha agora atacando na diagonal. Nicole pegou na mão da Priel. Desbola no meio. Meio esquisita para Dani Suco. Letícia Rage levanta. Renatinha na saída. Acelera o braço. E roda para o tricolor. 5 a 2. Disparou legal. Maior diferença do jogo, William. Maior diferença, né? Muita dificuldade o time do SESI. A recepção não tão boa assim, mas não... Mas as atacantes estão com muita dificuldade de passar no ótimo bloqueio, né? No ótimo trabalho defensivo do time do Fluminense. Não está pontuando direto, mas está contra-atacando muito bem. Letícia. Nicole. Priel descompasso na mão. Bola para a saída na inversão. Gleice. Tem defesa de novo da Taizinha. Melhora a Taizinha no segundo set. Renatinha no fundo outra vez. Nicole. Passe C ali para Priel. Ficou esquisito com a Nené. Que as duas não se entenderam. Sexto ponto do Fluminense. É, nessa... Parece que a Priel está errada, mas não é ela não. Ela foi, buscou. Foi na linha reta. A Nené tinha que ter aberto um pouquinho para trás. Esperar ela passar para colocar essa bola para lá. Ela foi na mesma direção da levantadora. Complicou. E o Lino parou o jogo. Vamos ouvir. E o Lino parou o jogo. É legal o jeito que o Lino se comunica com as meninas, né, William? Porque, afinal de contas, é claro que a Superliga para o SESI, a realidade é uma realidade distinta. Mas para um time sub-23, é uma etapa de formação dessas jogadoras que será lembrado lá na frente. O aprendizado, né, dessa Superliga para eles está sendo sensacional. Principalmente para o Lino, né? Que está tendo a oportunidade de trabalhar pela primeira vez à frente como treinador principal. Ele tem que ter essa tranquilidade. Ele está acostumado muito a trabalhar com as meninas de base. Então, não adianta ele chamar muito a responsabilidade para elas. Ele tem que tentar tirar um pouquinho a responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, Nené, Capri, Elde, Dani, Suco, Nicole, tem que chamar a atenção delas mesmo. Porque elas são jogadoras experientes e tem que, nessa hora, elas têm que aparecer mais para o jogo. Léo e Júnior, Cacau Colucci, galera que vai agitar o game show mais disputado do Brasil hoje 11 da noite. No céu é o limite, com Marcelo de Carvalho. Fizou na linha na hora de sacar aqui a Letícia, ponto do SESI, mudou? É isso, João Paulo? Exatamente. Inclusive, ela já está no saque a Domingas, camisa 2. Ela entrou no lugar da Gleice, pela equipe do SESI. Domingas agora fazendo a vez de ponteira. Ali vem ela. Pariou legal. Taizinha conseguiu o passe B ali para a levantadora. Renatinha na saída. Roda a bola para o Fluminense. 8 a 3. 5 pontos. Legal, né? Torcida tricolou fazendo a sua parte aí. Incentivando. Somente incentivando. O que é muito legal. Acabou errando o saque aqui o Fluminense. Quarto ponto do SESI. Danissuco para o saque. A Michele concentrada. Lara do lado dela. Vamos ver qual é a opção tática. Saque tático lá atrás. na SESI no corpo dela. A Michele acelerando e jogando a bola para fora. Começa a errar o time do Fluminense. Talvez um pouco mais confortável com o placar, né? E aí o SESI começa a pontuar. Tem que aproveitar o momento, William. Com certeza. Tem que disparar se puder na frente. Mas foi um ótimo saque. Apesar de ter sido na Sassá, mas foi um ótimo saque. Foi no corpo dela. A única opção do Giovana foi a ponta. Uma bola de maior distância aqui da Giovana. Com a Lara e dois toques no levantamento. O ponto do Fluminense. Bem marcado pelo árbitro do jogo. O professor Anésio de Souza Leão. Michele sacando venenoso. Na Neneca. Bola de primeiro tempo com a Raquel. Volta essa bola para a levantadora. Outra vez Raquel no primeiro tempo. No tempo esquerda. Defesa lá atrás da Renatinha. Volta essa bola. Priel desacelerou. Nique no corredor. A bola vai para fora. Direto o ponto do Fluminense. 10 a 5. Deslancha no sete de novo. O time da casa. Um time, né, João Paulo? Que raramente perde aí na hebraica, né? Exatamente. É muito forte aqui. Daqui a pouco eu já trago a campanha. Afinal de contas, é muito difícil bater o Flu aqui dentro de casa. Belo saque da Michele, hein? Priel desconcertou ainda, né? Neneca de canhota! Grande ponto do Sérgio. Uma bola quadrada. Veio quadrada que a Priel desconcertou. Deixou ela redondinha para a Neneca finalizar. E ela que fez ali a recepção, né? Uma bola difícil. Levantadora na placa. Priel desconcertou. Levantar de manchete de costas. Muito bom. A hora que quiser a gente traz a campanha dentro de casa. Só acompanhar esse ponto aqui no saque da Rebeca. Ficou morta a bola na rede. Fala, João Paulo. Sem contar com essa partida aqui, foram cinco dentro de casa. Quatro vitórias contra o Brasília, Volenestlé, Minodê Barueri e São Caetano. Apenas um clube conseguiu bater o tricolor, né? Das laranjeiras aqui. Foi o Camponesa Minas na terceira rodada do O. Por três a zero para a equipe mineira. Nick, é uma largada. Renata pegou. Giovana para a Pipe. Michele usa muito bem o bloqueio. E esse jogo Minas e Fluminense, nós fizemos esse jogo. Realmente não jogou bem o Fluminense. Você vê a repetição do ponto. A bola em cima da Nicole. Não para de cantar a torcida do Fluminense. Muito bom, muito bom. Clima de voleibol na RedeTV. Esse... Lara! Esse saque da Lara é chato. Mas é muito legal. Como está muito certinho esse mídia do Fluminense, né? Como está jogando direitinho, está merecendo esses resultados. Tem processo. Está ali para pegar... Para ajudar? Ajuda aquela bola. Tem que estar por último aí. Tem que estar falando. Certo? Tem que estar atento para se precisar ir lá e cobrir. Certo? A gente luta, luta, luta. Toma ponto besta, moçada. Não pode ter dúvida entre as duas. Um saque alto, longo. Eu! Entra lá, faz. A outra abre. E continuidade no jogo. Está vendo como é que é? A pessoa... Não, o cara é tranquilo, é calmo. Vai! Não é isso, Willian? É isso, mas esse saque é complicado, né? Vai entre as duas. Muda a trajetória, né? O saque da Lara é complicado. E lá vem ela de novo e saca lá de trás. Olha o problema para o SESI, ó. Neneca, Renatinha, Giovana. Bola na China. Tempo atrás. Bonito com a Letícia. Funcionou de novo. 14 a 6. Vai deitando o Fluminense no segundo sete. Muda. Mudou. Pois é, entrou a Júlia agora no lugar da Erika Pão. Mudança de Líberos. Portanto, a Júlia, camisa 6, está em quadra pelo SESI. E ela já faz a primeira recepção, dá uma quebrada ali. Nicole. Grande bola de craque! De craque da Nick! Na zona de ataque da quadra do Fluminense, Willian. Deu uma desviadinha ali no bloqueio da Letícia Rage. E o indicou um pouquinho de defesa. Renovando as forças aí o time do SESI. Está complicado o sete. Outra vez, Nicole. Mão direita na bola lá no fundo do quadro. A Michelle faz uma boa recepção. Marcado o bloqueio do SESI no fim da quadra. Domingas montando o bloqueio duplo em cima da Letícia Rage. Veja de novo, ó. Foi ela mesmo. Ajudou bastante ali. A Letícia saiu do bloqueio da Raquel. Encontrou. É assim que tem que fazer. Não está aberto, né? As bases têm que ajudar bastante hoje em dia. Bom saque. Bom saque do SESI. Taizinha para consertar. Joga fora. Ponto a ponto. Vai tentando subir a ladeira a equipe de São Paulo. Domingas entrou bem. Entrou bem. Ela é ótima jogadora, né? É uma jogadora forte. 14 a 9 para a equipe do Fluminense. Saque da Nicole. Fundo meio. Grande bola da Renatinha. Mas ela acaba indo para fora. Chegou com uma saúde a Renatinha na bola, William. Chegou com uma saúde. Ela atrasou um pouquinho. A bola ficou... Quando ela já precisou do braço, a bola já estava mais baixa do que precisava. Ela não conseguiu fazer o golpe do jeito que ela queria. Nicole novamente. Coloca em quadra. Michelle. Grande bola. Passe na mão da levantadora. Taizinha largou. Nenéca buscou. Complicou. Nicole lá no fundo. Fica na rede. Décimo quinto ponto do Fluminense. Vantagem. Já foi maior, né? Já foi maior. Mas segue grande. Foi. Mas a Nicole não podia ter errado essa bola. Tem que colocar em jogo. Uma bola fácil, né? Tinha espaço na quadra para ela explorar, né? Deu um pão de graça. Giovanna. Recepção da Júlia. Bola para a Domingas. Desceu o braço. Explodiu na Sassá. Taizinha na resposta. Grande ponto do Fluminense. Eu acho que a Sassá matou no peito essa bola. Não foi, não? Foi direto. Não foi, não, JP? Demais, demais. Pois é. Campeão olímpica com muito estilo. 2008, Pequim. Primeira medalha de ouro da história do voleibol feminino do Brasil. Olha a Sassá. Exatamente. Uma medalhaça. E a Taizinha gigante para atacar no fundo. Mas você sabe que é assim mesmo que a gente faz, né, Marcelo? Quando está complicado, você solta e deixa bater. E ela... Para a mulher é um pouco mais complicado isso, mas ela bateu. Vem no colo, né? Na verdade. É perfeito. Pois não, João Paulo? Você está narrando alguns pontos aí da Domingas. Na hora que a gente tiver um tempinho, eu posso trazer um pouquinho da história de vida dela, que é muito bonita. Ela teve uma certa dificuldade de locomoção, transporte, porque a família mora muito longe. Ela pensou em desistir do vôlei, mas acabou insistindo. E tem uma história, apesar de ser ainda muito nova, já muito bonita. E lá vem ela aqui para a ponta de novo. Fica no bloqueio. Morre na quadra do Fluminense. Superliga de vôlei. Um pontaço da RedeTV. Aplicativo Ouro Car. Quem tem, tem tudo. Baixe agora. Amanhã tem vôlei, Bauru e São Cristóvão, Saúde e São Caetano ao vivo. Uma da tarde, transmissão ao vivo na RedeTV. Raquel, Taizinha, Giovana com passe na mão, bola para a saída na inversão. Taizinha pegou a Neneca ali. Ponto do Fluminense, décimo sétimo ponto. Vai mantendo cinco pontos de vantagem. A equipe tricolor nas laranjeiras. No ginásio da Hebraica. E ela sobe para dar na paralela, muda na hora, William. É, gira o corpo rápido para a diagonal. Lá vem ela sacando. Júlia, Briel, descompasso na mão. Nick Del Rio, acabou ali soltando a Nicole no fundo do meio. Largou, essa bola está viva ainda. Vem a Domingas. Bloqueio do Fluminense. Tem volume, tem resposta contra-ataque. Outra vez a Domingas na diagonal. Sassá buscou, mas ela saiu. Vai reagindo o Sesi. Tentando tirar a diferença que é muito grande. É uma bola bonita, mas foi uma falha da defesa. Bloqueio fez setinha a parte dela. Fechou ali o que tinha que fechar. A bola só podia ser atacada ali. A Sassá e a Michele se complicaram um pouquinho ali. Passo para a esquerda e resolviu ele. Michele não tinha outra coisa a fazer. Não tinha que atacar ali. A Michele já estava entrando para a largada. A Sassá talvez tivesse que dar um passinho mais para a esquerda. Porque ela não tinha mais a diagonal longa. O que jogador não tinha mais a linha? O que jogador não gosta, né? A torcida vai ando e ela mete um ace. Que tal, William? No meio das duas ali, né? É complicado essa bola. Precisa falar, né? Minha, minha. Cai a diferença para três. E o primeiro para o jogo, né, João Paulo? Parou sim. Chamou as jogadoras e... Vem bronca. Aparentemente, deve chamar. E é isso. Uma bronca. Não tem que passar não. Tá bom. Chega só um pouco para frente que o dela morre. Vamos organizar para a gente rodar, para a gente sacar de novo bem. Não vamos tirar o pé não, pô. Final do sete, caralho. Bora, vamos reorganizar aí. Bora. Ele falou que depois do sete tem baralho, William. Muito legal os tempos dele. O jeito dele é engraçadíssimo, né? Vamos lá, gente. Vamos rodar a bola. Fim do sete. Fala, João Paulo. Sabe quantos anos tem o Wilmer aqui no Fluminense? Garota. Não. Há muito tempo ele já trabalha aqui no Tricolor? Quase 20, cara. Quase dois séculos. Tem 18 anos aqui no Fluminense e foi 12 anos auxiliar do técnico Bernardino. Caramba, conhece tudo aí, né? Conhece tudo do clube. Um grande líder. Michel, deu uma quinada ali. Volta de graça essa bola para a quadra do César e Domingas. Priel desinverteu. Neneca, bloqueio do Fluminense. Michel e Pavão no mano a mano. Muda. Mudou. Larissa para o saque com a camisa 16 no lugar da central Letícia Raj. Pelo Fluminense. Larissa também é central. Um metro e oitenta e oito. Aí vem ela. Júlia. Passe na mão da levantadora. Celerona, Nené. Que aí é Cachão e Vela Preta. Ponto do César e décimo quinto ponto. Frieldos com um passe desse, hein, William? Não tem como a central chegar inteira, né? Tem que esperar um pouquinho para a bola do primeiro tempo. Acelera na ponta e chega quebrado. Domingas, saque morrendo em cima da Michele e o César e reage. A diferença cai para dois. Olha só. Duas de novo na bola, né? Taizinha dobrou ali em cima da Michele. E começa a ficar tenso o negócio. Olha lá, quebrou de novo. Renatinha, responsa para virar. Mão de fora do bloqueio. Roda para o Fluminense. Começa a ficar tenso. Joga para ela que ela resolve. Tá num dia inspiradíssimo. Tá numa Superliga inspiradíssima, Renata. Inversão. Opa! Inversão no Fluminense. Rafaela já no saque. Bâmela na rede. Saíram, portanto, Renatinha e Giovanna. Bâmela com a 14 e Rafaela no saque. Bâmela, 1,85m. Grande saque. Mergulhou bem a Júlia para defender. Vem a Nicole. Marcada por duas. Ela volta, mas não tem defesa. 20º ponto do Fluminense. Reage bem a pressão, como sempre. E volta a abrir 4 pontos de vantagem no 7. Sesi pode ter perdido aquele, em bom latim, momentum. Exatamente. O Fluminense agora aproveitando muito bem. De novo, sacando muito bem no momento crucial da partida. Não precisa esse contra-ataque aí, que é complicado. E olha a Michelle, atacando tranquila no corredor. 21,16. Fluminense tentando abrir 2 a 0 para ficar mais tranquilo no jogo. Entrou um pouquinho a mão de fora da Neneca, né? É, normalmente o contra-ataque elas marcam 2. Deixa o corredor. A Michelle atrasou bastante o golpe e acelerou o ataque no corredor. Perfeito. Rafaela sacando o passe na mão da levantadora Nicole. Bloqueio do Fluminense, adivinha? Lara Nobre! O Sesi precisa das bolas de primeiro tempo. Fica jogando invertendo bola para a entrada e para a saída. Vira um treino de bloqueio e defesa para o Fluminense. Precisa arriscar mais com bolas de primeiro tempo. Senão, fica fácil. Pontão, Lara Nobre. Ponto de bloqueio, aquele tocaço. Que todo central adora. Para 22, 16. Volta de graça essa bola. Só mostrou a mão a Michelle. 23, 16. Muda. Mudou. Exatamente. Entrando, Gleice com a camisa 5, saindo Domingas na equipe do Sesi. Volta a ponteira titular para a equipe de São Paulo. Aí está ela. Rafaela, hein? Entrou para sacar e não saiu mais. Gleice quebrou a recepção. Júlia levanta de manchete. Vamos ver como é que passa a Nicole lá no fundo da quadra. Pamela pediu. Bola nela. Marcada no bloqueio do Sesi. Volta a bola outra vez aqui para a Dani Suco. Vem Neneca na saída. Bola para fora. Toca no bloqueio do Fluminense. Ponto paulista. Caiu na mão da Rafaela. Já pode ir triplo na Pamela. Aquela vez só levantou para a Pamela até agora. Panela aí é impressionante. E vem, mudou. Dani Suco sai para a entrada de Amabili com a 19 na equipe do Sesc. Já vai inclusive para o saque. Olha aí, hein? Dança ousada. Dando uma central, botando uma pompeira. Sassá. Olha aí a bola agora para a Michele. Largou. Cobertura lá atrás. Foi buscar a Amabili. Outra vez a Faela. No meio, Lara Nobre. Tem set point. O Fluminense outra vez na hebraica. 24, 17. Complicou, Nicole. Complicou. Mano a mano com a Raquel, né? Rafaela entrou muito bem. Muito bem. Sempre tem entrado muito bem. E essa bola foi excelente, a bola do primeiro tempo. Michele. Saque venenoso na Júlia. Conseguiu. Deu passe. Priel desenverte. Neneca no corredor. Tranquilo, usando a canhotinha. Para salvar o primeiro set point aí do segundo set. Caizinha foi para a diagonal. Abriu o corredor para ela ali. Bom saque. Sassá tentou ganhar no meio. Lara encerra o segundo set. 25 para o Fluminense. 18 para o Sesi na hebraica. Intervalo. Já, já tem mais. Superliga de vôlei. Um pontaço na Rede TV. Na hebraica, 4 da tarde, mais 8 minutos. Horário brasileiro de verão. Vamos aí para a sequência. No terceiro set, por enquanto, 2 a 0 Fluminense. Com tranquilidade. No segundo set, mais tranquilidade do que no primeiro. 25 a 18, William. Muito mais tranquilidade, né? Jogou super atento, né? Sacou muito bem, né? O seu bloqueio funcionou demais. A Giovana está trabalhando com o passe na mão o tempo todo. Está botando todos os seus atacantes para rodar. Está tendo paciência quando a bola não está boa, né? A Michelle, que compõe muito isso, erra muito pouco. Apesar da Taizinha não estar muito bem hoje no dia, não está sendo que está recebendo mais bola. Está sendo complicado para ela. Está recebendo o saco o tempo todo. Está fazendo da melhor maneira possível. A Renatinha, sempre que precisa, desafoga muito bem o time. E as duas centrais, que eu chamei a atenção no início da transmissão, que estão num ano excelente. As duas bloqueando demais. Trabalhando muito bem na parte defensiva. E quando são acionadas para atacar a primeira bola, tanto pela frente como a China, estão muito bem. Na minha opinião, está muito certinho esse time do Fluminense. E o time do Sede sentiu o baque daquele primeiro set. Entrou ou não entrou tão bem nesse segundo set. É o Lino mexendo bastante na sua equipe, mas não fez um grande segundo set. Resta o que agora? Forçar bastante o seu saco, se divertir em quadra. Colocar um pouquinho mais em xeque o time do Fluminense, que está jogando com muita tranquilidade. É isso aí. João Paulo Berguero, como é que estão as coisas em quadra aí? As jogadoras agora, inclusive, parou só porque eu ia mostrar isso. A Sassá estava assim, abanando. Assim, olha que moral, né? A Sassá, campeã olímpica, estava abanando a Lara. Estava abanando também a Michele, a Renatinha. Mas, enfim, agora pararam. Estão esperando o momento para retornarem à quadra. Eu conversei agora rapidinho com a Domingas. Por causa da história de vida que ela tem, que é muito interessante. A Domingas é novinha, tem 21 anos só, mas ela pensou em parar. Ela, no começo, teve uma dificuldade financeira. A família mora numa fazenda em Paranã. E aí ela tinha que voltar para ver a família do... E tinha que pegar ônibus, depois pegava carona, chegava perto da cidade, tinha que pegar uma canoa. E aí ela começou a ficar chateada com toda essa situação, mas aí vieram as oportunidades. Ela acabou passando pelo São Caetano, Brasília, Minas, Cési. Mas teve uma infância bem sofrida, assim. Teve que morar com uma outra família por causa dessa dificuldade financeira. Mas depois voltou a morar com a mãe. E hoje é essa jogadora aí que promete muito ao nosso vôleibol. Marcelo Dó. Muito bem. Aí a Domingas no detalhe, de volta à quadra como titular, né? Ela não começou o jogo como titular, mas entrou no segundo sete, permaneceu no finalzinho do primeiro também. Chegou a ficar, descansar um pouquinho, um pouquinho, para ficar em quadra no lugar da Gleice, né? E agora, novamente, começa o Sérgio como titular. São Bernardo, tem peneira rolando nesse final de semana, meu querido William? Está rolando lá agora. Já foi de manhã à tarde, né? Sub-13, sub-15, sub-17 e amanhã também, né? Pela parte da manhã são as não federadas e pela parte da tarde são as federadas. Então, quem quiser ir começar no vôleibol lá em São Bernardo, que faz um grande trabalho de base, é só aparecer lá no ginásio do Baetão. Muito bem. Começa o terceiro set com um ponto de saque de uma personagem diferente no jogo, meu caro João Paulo. Pois é, exatamente. É a camisa 15 do SESB, a Marjorie Central. Começou sacando muito bem. Marjorie Correia, 1,86m. Dessa vez deu jogo. Giovana acelerou, a Taizinho. Tranquila. Para fazer isso aí é sossegadaço, viu, William? Parece fácil, né? Para ela? Para mim, não. Na junção, olha aí, do bloqueio, né? Muito legal. A Marjorie que voltou, não sei se... Talvez ela estivesse machucada, porque ela sempre foi titular da equipe, né, JP? Exatamente. Eu já confirmo essa informação para vocês, a lesão que ela tinha. Técnica, porque ela sempre foi titular da equipe. Exato. Belo ponto aqui de pipe da equipe do SESB fazendo 2x1 no começo do terceiro set. Você vê aí a conexão com a própria Domingas, que veio ali do fundo meio para conferir. Menneca sacando, muito bem! SESB volta a sacar bem no início do terceiro set. Precisa muito do saque, precisa muito, porque funciona demais o bloqueio do Fluminense. E para funcionar bem o bloqueio do SESB, necessita, é um bloqueio teoricamente mais baixo, necessita de quebrar a recepção e facilitar um pouquinho o trabalho das centrais. E aí vem a Caiota, sempre muito complicado, né, sacando sempre muito bem. De novo, bola de meio, defesa lá atrás. Ela volta com a Nicole. Giovana, Sassá, de manchete levanta, Renatinha, Renatinha! Rodando para o Fluminense. Renatinha só perdeu um ataque, foi aquela bola que eu até falei que a Giovana não cobriu, foi uma bola que estava muito difícil para ela, jogou muito em cima do bloqueio, e o resto ela rodou todas as bolas. William. Pois não, JP? Confirmei agora com a comissão técnica, foi opção mesmo. Não tinha nenhuma lesão, a Marjorie estava bem, mas foi mais uma opção técnica mesmo. Beleza. Quatro para o SESB, dois para o Fluminense, terceiro sete, dois a zero no jogo para o Tricolor. Tentando terminar o primeiro turno na quinta posição. Saque curtinho da Nicole! Olha esse aí, rolou! A Taizinha tinha que ter pego essa daí, veio lá de trás, a Michelle, né? Não foi a Michelle, foi a... A Renatinha podia ter ajudado a Taizinha nessa época, porque a bola foi muito curta ali para ela. E o Fluminense mexe, né, João Paulo? Mudou. Exatamente, já está em quadra a Clarice com a camisa 3 no lugar da Taizinha. Participando pela primeira vez do jogo, a Clarice. Bola nela, já fazendo um bom passo, Giovanna acelerou, Michelle rodou! 5-3, entrou para fazer isso mesmo a Clarice. Tem passagem recente pelo Pinheiros. O Pinheiro jogou no vôlei futuro, trabalhei com ela, depois foi jogar na França. Voltou com o Pinheiros e agora está no Fluminense. Letícia Ragi. Nicole. Priel descompasso praticamente na mão. Chama a Neneca na pipe! Soltinho, o time do César, 6-3, terceiro sete, William. E a Neneca, né, que é a grande atacante do time, hoje, né, do time do César, recebendo bolas difíceis. Ela é canhota, eu confirmo. Não está sempre inteira para bater nessa bola, mas eu repito, o braço dela é muito veloz, mas ela tem todos os golpes, né, até às vezes contra o seu próprio corpo, ela vai na diagonal menor, vai na maior. Apesar dela ser baixa, ela salta muito. Ela joga de oposta, de opção, mas ela é uma excelente passadora também. Então, ela é o grande nome desse tipo do César. O Fluminense engatou uma segunda aqui, Giovanna, numa bela bola para a Michelle, hein. Fez bem a finta aqui a Lara, chamando o meio. E a Renatinha agora tem a bola para sacar, sacou venenoso, Neneca. Passe na mão da Prieldes no meio, tentou o tempo atrás com a Marjorie, conseguiu explorar o bloqueio, ponto paulista. O que me surpreendeu a Marjorie fora é porque a Marjorie com a Prieldes, ela tem uma sintonia muito grande. É uma bola, realmente, é uma bola de segurança, é uma bola de primeiro tempo. Todos os jogos que eu vi, ela tem sido uma das grandes atacantes do time do César. Renatinha largou. Tem defesa na Júlia. Inversão, Neneca de canhota, bloqueio do Fluminense, para fora. E o César abre a sua maior vantagem no jogo, quatro pontos. Olha aí, aí o Imer para o jogo e lá vem. Vou até desligar o microfone aqui. Fala, Imer. Vamos de novo aqui, olha. Vamos organizar o passe, tá? Deixa ele lá, ir lá, pode sair por lá também. A Lara aqui, tá bom? Vamos de novo aqui, tá? Ficou um pouquinho a outra para a Renata lá, tá? Vamos de novo aqui, tá? Ficou na piscina lá para desbordar. Vamos de novo. Tá, boa? Desculpa, tá, não pode. Pode também, querendo. E aí sim, fomos surpreendidos novamente, Rina Carvalho. Bem tranquilo. Fomos surpreendidos, mas esse jeitão dele, ele tem esse time na mão. Impressionante, muito legal. Olha, que legal, hein? Parabéns à nossa equipe aí na Hebraia. Quem conseguiu registrar os dois técnicos aí no tempo não é fácil, não. Vindo pedindo, digamos, se fosse no futebol, marcação individual. Vamos ver quem. Michele, bola para a China. É uma bola rapidíssima com a Lara. Que velocidade de braço, William. Exatamente, no corredor, que é mais difícil, né? Percorreu um longo caminho. Excelente a bola. Inteira para a jogada, Lara. E no meio, Marjorie marcada, Lara começando a fazer diferença no jogo. Outra vez. Como no final do set passado. Diferença cai para dois. Um metro e oitenta e cinco. É a jogadora, uma das mais altas. Não, a mais alta. A Larissa é a mais alta com o oitenta e oito. Olha a Marjorie aí, ó. Friel desinsistiu com ela, ela rodou. A impressão que eu tenho é que ela tem mais de um metro e oitenta e cinco, a Lara, mas... É, o que está no oficial aqui. Domingas. Colocou em quadra. Sassá com tranquilidade. Giovanna com passe na mão e a Lara acelerando no corredor. Ponto de almanac, William. Exatamente, estão dando o corredor para ela. Que é difícil bater essa bola o tempo todo no corredor. Ela está conseguindo. Você tem que ficar na frente dela e jogar o braço para dentro. Agora a próxima eu já vou marcar o corredor dela. Saca bem também a Lara. Boa bola levantada aqui para a Nicole. Usa bem a mão de fora do bloqueio. Consegue rodar. João Paulo me chamou. Pois é, a jogadora mais alta é a Letícia Rage. Por um centímetro a mais do que a Larissa. A outra central titular do Fluminense tem um e oitenta e nove. Perfeito. Larissa tem um e oitenta e oito. É Lara Nobre. Larissa é a outra, né, JP? Larissa é a outra central também. Isso, isso. Mas é que o Dó trouxe a informação de que a Larissa talvez fosse a mais alta. Um e oitenta e oito. A mais alta é a própria Letícia Rage com um e oitenta e nove. Vai lá. Comexo da Neneca aqui. Briga de rede. Danissuco acabou botando a mão na rede. O árbitro já apontou. Ela já se acusou. É uma pena que a Neneca mostrou um reflexo na bola anterior. Impressionante. Conto do Fluminense. Vai chegando, hein? Olha aí, ó. Vamos ver? É, na descida aqui. Ela se pendurou na fita. Giovana Gasperini. Júlia. Quebrou um pouco a recepção. Ficou meio perdido aqui o time do SESI. Volta de graça o contra-ataque. Giovana inverteu o Renatinha. Renatinha traz para um ponto só. Versão que abriu completamente a marcação. Excelente o trabalho da Giovana. Ela sentiu, né? Que a base, que a Nicole foi lá ajudar. Acelerou um pouquinho para a Renatinha aqui. Que ainda pegou mal na bola. Mas tinha o corredor todinho aberto para ela. Jorge Lordeiro vai mostrar um esquema de roubo de carga na Grande São Paulo, hein? A polícia foi atrás dos criminosos. E você vai ver tudo isso logo mais. Uns 10 da noite. No Operação de Risco. 10 da noite. E na sequência, o céu é o limite. Com Marcelo de Carvalho, Léo e Júnior. Cacau Colucci. O game show mais disputado do Brasil. Noite nobre aqui na Rede TV. Mudou. Muda. Saiu a Dani Suco no SESI. Entrou a camisa 7. Eu já te trago a informação se foi a 7 mesmo que entrou. Eu acho que foi a Raquel. Você confirma para mim. Eu tenho a impressão que é a Raquel. Bola para a Paip lá atrás. E aí vem a Domingas. Foi a Raquel sim. Tem razão. Foi a Raquel que entrou. É, está ali bem no meio da rede. Do lado da Nicole, né? Então, Marjorie e Raquel. Fazendo aqui a função. De centrais. E meio de rede. No time de Santo André. Meneca sacando. Sassá. Giovana. Saída de rede. Largou. Clarissa. Ponto da equipe do Fluminense. Ponto da Clarice. 11 a 11. Olha só a largadinha. Na manha da gata. Botando no chão. Primeiro ponto dela no jogo. Primeiro ponto dela. Sol dá uma apertada ali na Hebraica. Dá para ver ali, ó. Que bancada mais iluminada. Ponto de saque do Fluminense. Está o segundo ponto dela. Clarice vira a mesa no placar para o Tricolor. Olha o veneno da bola em cima da Nené. Ela saiu. No limite. No limite da quadra. Nené. Prieldes. Domingas. Ponto do Sesi. Como ela chega inteira na bola, não? Ela é muito forte fisicamente, né? Dá uma olhada só. Ainda dá uma olhada para o lado. E é lá que ela manda na diagonal. Passou ao lado da Renatinha. Ficou procurando a bola. Nicole para o saque. Costuma sacar mais curto. Dessa vez jogou muito no fundo. Acabou arriscando um pouco mais. E o Fluminense de novo fica na frente. 13 a 12. Amanhã tem vôleibar russo. João Cristóvão, Saúde e São Caetano. Confronto direto para ver quem termina a fase. A primeira. O primeiro turno, né? Da primeira fase da Superliga. Entre os oito melhores. Uma da tarde. Estaremos juntos novamente. Será que volta? Não volta. Não volta. Não volta. Ponto no Fluminense. Sacando muito bem a Letícia, né? Tempo para o Sérgio. E o jogo para. O Lino para o jogo. Tempo Sérgio. O Moçado, temos que agredir mais de passe. Saiu a Taizinha ali. A Clarice está fazendo bem ali a situação de passe. Nós temos que agredir mais. Agredir ou trazer a frente que nem a gente estava fazendo nos curtos ali. Tá? Paciência agora para rodar. Saque alto, lento. Capricho para a gente passar e rodar de primeira. Beleza? E aí estamos no jogo, Moçado. Ei, abrimos bem lá no começo e aí a gente para. Bora, bora. Calma, paciência. Vamos embora. Ponto a ponto, William. É, tem que ser ponto a ponto. Abriu bem no começo do jogo. A Clarice entrou para ela. Ela é uma jogadora de composição mesmo. Ela não é atacante de força. Ela trabalha muito. É muito habilidosa. Mas o forte dela mesmo é a recepção, defesa, sacando. E compõe bem também a parte de ataque. Vem outra vez a Letícia. Em cima da Neneca. Pri de segunda. Lara pegou. Lara pegou. E ela passa. Contra-ataque. Raquel. China com a Raquel. Bloqueio. Tricolor. Michele. Ela acompanha a jogada. Veja só. Esse é o começo da jogada. A Lara passou. Raquel. A Michele ficou. Mano a mano. Certinho. Deu a passadinha, né? Tirou ali o espaço da Raquel. Bloqueou muito bem a Lara, né? Muito atenta ali na bola de segundo. A bola que ela pôs de graça também não foi tão de graça. Sempre que complicou para a Raquel. Mudou. Mudou. Tainá. E também a Tainá com a sete. E também a Thaís com a sete. A doze. Inversão cinco e um. Portanto, saíram a Neneca e a Priel. Tainá com a sete. Portanto, e doze para a Thaís. Levantadora pelo SESI. Letícia permanece sacando. Júlia. Dificuldades para o SESI. Décimo sexto ponto do Fluminense. Superliga de vôlei. Um pontaço da Rede TV. Aplicativo Ouro Car. Quem tem, tem tudo. Baixe agora. Letícia outra vez no saque. Recepção alta da Nicole. Acelerada essa bola. Tentou passar para o outro lado a Domingas. Ih, vem de graça. De cheque. Ponto do SESI. O árbitro já havia parado. Toque na rede. Irrô o taco ali da Letícia. É, a Lara se enroscou na rede, né? Raquel para o saque pelo time do SESI. Se ajeita e está ok para voltar. Muito bem. Raquel, bom saque. Mas vem o passe na mão da Giovanna. E aí a Lara largou. Teve defesa lá no fundo da Thaís. Resposta da Nicole. Bloqueio do Fluminense. Ela de novo. Lara Nobre. Inverte. Olha só. Inversão. Rafaela no saque e Pamela com a 14 já na rede. Giovanna e Renatinha vieram descansar. Mais uma parte que a Nicole perdeu, William. Só uma contra uma, né? Esperou bastante a Lara, mas vacinou a Nicole. Marjorie. Outra vez a Thaís. Para a Tainá. A Tainá passou para o outro lado na saída. Tem resposta de contra-ataque. Aqui na rede. Ponto do Fluminense. Muita dificuldade, né? O César para rodar. A recepção falhando. Quando sai a recepção, os atacantes não estão conseguindo derrubar a bola. O Fluminense não está errando. Quando a bola não está boa, trabalha bem a bola. O seu bloqueio está funcionando muito bem. Isso dá uma confiança muito grande para você jogar a bola do lado de lá. Muita dificuldade o time do César. Não temos cobertura. Aí, está com o meio da quadra aberto. Está no meio do bloqueio. Entrou aqui. Não passou a domingas. Tem que fazer o que com essa bola? Acelerar. Tem um balão na bola. E aí, moçada? Tempo técnico do Lino. E aí, William? Chamou a atenção da Nicole. Aquela bola que a Lara bloqueou. Só que ele falou aí, Raíl. Ela tinha os cantos da quadra. Ela tacou no meio. Tinha o bloqueio. E a... Chamou a atenção da levantadora com o passe na mão. Tem que acelerar mais a bola. Colocou uma bola alta. O bloqueio chega. Está faltando um pouco de ousadia no time do César. Apesar de jogar com o passe não tão bom assim, tem que... Jogar mais rápido para tentar furar esse bloqueio como foi agora. A bela de uma inversão. E a Thainá foi bem. Na junção do bloqueio ali é o que tem que fazer. Thainá chegou voando. Olha lá a Thaizinha. Olha só. A junção do bloqueio batendo muito. Desfeita a inversão. É, né? Prieldes de volta. Já inclusive no saque. E Neneca na rede. Pela equipe do César. Vamos ver se o César vai ter um pouquinho mais de volume. A Prieldes vem para o saque. Momento importante do jogo. Terceiro sete. Prieldes. Fundo quadra. Vem na recepção a Clarice mais uma vez. E ataca firme. A Pamela para rodar mais uma. Chega a 19 pontos. O Fluminense no terceiro sete, William. A bola passou da antena. Tem que esperar um pouquinho mais o bloqueio, né? A gente não pode pular junto com o ataque. É uma bola talvez até para deixar para a defesa, né? Uma bola fácil. Não tem como ela atacar mais o corredor. Porque a bola passou da antena. Deu um vacilo agora aí o time do César. Outra vez a acelerada da Prieldes para a Neneca. Defesa lá atrás da Rafaela. Vem essa bola para a entrada de rede. Passou a Clarice. Resposta do César outra vez. Bom ataque da Domingas. Duas na bola. Bola complicou para o Fluminense. Pamela passou de manchete. Vem a Nicole. De novo Priscila no meio. Vem a Marjorie. Michele. No meio Rafaela. Atuou com a Lara. No fundo da quadra. A Júlia foi muito bem. Neneca. A bola vem às costas complicada. Sassá faz outra defesa. Inversão. Saída. Pamela. Bloqueio duplo. Sassá pegou de novo. Lara de manchete. Frila de levantadora. Clarice passou. Júlia. Passe na mão da Priscila agora. Vem a Marjorie de novo no meio. Conseguiu a defesa. O Fluminense no contra-ataque. Outra vez a resposta. Clarice. Nicole pega. Volta essa bola. Neneca. Ponto do SESI. Lindo o rali, William. Ótimo o rali. Os dois times com oportunidade de derrubar a bola. Os bloqueios funcionando. Aparando bem. Propiciando contra-ataque. E foi muito feliz a Neneca. Que arriscou tudo agora. Foi ali também na junção do bloqueio. Passou um pouquinho a Rafaela. Pâmela, né? Que passou, né? Rafaela, levantadora. Domingas. 19x15. Bom saque. Deu uma quinada ali a Clarice. Bola volta pra ela na ponta. Ela só largou. Nicole. Priscila. Neneca de canhota. Acelera na diagonal. Ela cai fora. Não, caiu na quadra. Na quadra do SESI. Um ponto espírita. Que momento, William. Exatamente. Quero até ver de novo. Eu tive a impressão de bola fora. Ah, vou quebrar a cara, né? Ela foi em cima da linha. Que coisa, hein? Ela achou que a bola fora. Ela chegou atrasada. Depois você resolveu optar em deixar a bola. Mas a bola caiu dentro. Saque no corpo ali da Domingas. Neneca lá de trás. Pancadão na Rafaela. Aponta no SESI. Se o SESI tá um pouquinho junto do placar, é graças a Neneca. É o que vem sobressaindo aí. A única que tá mais lúcida. A própria bola anterior. Ela foi uma bola difícil. Que a bola veio de graça. Voltava pra ela. Ela é a que tá derrubando bola. Ela é a que tá resolvendo. Mas fica difícil pra ela sozinha. 20x16. Rafaela. Bola alta acelerada. Batendo ela a Clarice. Contra-ataque. Neneca de novo. Diagonal na quadra. Neneca. Vai mantendo o SESI vivo na partida, William. A Priscila que não é boba nem nada. Acionando toda hora. Acionando ali. Bola de segurança pra ela. É, e também ela tá com a Clarice. Que teoricamente é um bloqueio mais baixo. Mas tá certa porque tem que bolar pra ela mesmo. Tá derrubando. Tá confiante, né? Michele. Boa recepção. Bola de primeiro tempo. Letícia marcada. Não tem cobertura. A Marjorie tem que ir. Linus colocou aqui a beira da quadra. A Líbero não tá na quadra, mas a Marjorie tem que ir nessa bola. 21x17. Aonde? Renatinha e Giovanna de volta pelo Fluminense. Giovanna, inclusive, já vai pro saque. Nicole ficou inconformada. Olha, aí a Prieldes, né? Que acho que ela ia matar agora. Quero contra-ataque pra Neneca, com certeza. Literalmente ficou um vazio. 21x17. Giovanna. Júlia. Prieldes. Tome bola pra Neneca. Bloqueio explorado. Ponto do SESI. Mas eu faria a mesma coisa. Fechava o olho e põe pra ela. Tá rodando. Bola difícil vindo de trás da cabeça. Mas aí facilita um pouquinho, porque ela é canhota, né? Dali ela tem todos os golpes. E a Clarice chega voando também. Não vai pegar. E agora o Fluminense fica numa situação mais confortável. O SESI tem que sacar bem. Deste jeito a bola fica complicada aqui. Bloqueio. Letícia. Bloqueio do SESI pegar a Clarice. Tem que funcionar também, porque a Neneca também saiu da rede agora, né? Teoricamente. Duas atacantes na rede. Mas se tiver oportunidade, a Prieldes vai colocar pra Neneca a bola de contra-ataque. Tentou uma caixinha ali. A Clarice ficou lenta. A bola, a Nicole... Abastou no chão. Neneca agora pra sacar. Momento importante do jogo. Será que o SESI força o quarto sete? Será que o Fluminense fecha o jogo? 21 a 19, 2 a 0 contra. Essa é a situação do time de São Paulo, lanterna da Superliga. Pegaram a Renatinha! Pontos seguidos de bloqueio do time de Santo André, que chega perto. Bloqueio duplo, Nicole... Olha lá, Raquel! Raquel! Junto da Prieldes, que é na base do bloqueio. Tempo, Flú. Wilmer para o jogo no momento fundamental da partida. Se liga só no que ele vai dizer. Essa postura do Wilmer tentando trazer calma pra equipe, William, denota que o SESI tá jogando um bom terceiro sete. Sim, você vai ter dois distintos do Wilmer. Naquela hora, no primeiro sete, ele sentia que a equipe dele tava meio desatenta. Ele chamou forte a atenção, chegou até a falar palavrão e tal. Agora ele vê que a equipe tá tentando jogar, tá jogando. Então a gente só passa as informações, tem que ter uma serenidade. Passou ali uma tranquilidade pra Giovana. Deu o caminho. Tá super certo. O time não tá desatento agora. Aqui, realmente, o SESI deu uma crescita. Clarice lá preparada pra tentar passar. Vamos ver qual vai ser a postura na recepção. Sassá tomou a frente. Errou. Errou e o SESI empatou! O Nené tá fazendo a diferença também no saque, Marcelo. Dá uma olhada na trajetória da bola, ó. Ó, ó, ó como ela vai variando em cima da Sassá. De novo, ó. De novo. Clarice inteira. Nené, com a grande defesa. Ela volta. Giovana, inverteu de novo. Clarice largou. Júlia no fundo do quadro. A Prieldes, Nicole lá no fundo. É ponto! Ponto do SESI que vira a mesa. Ele precisa da Taizinha. Porque ele tá bem marcado. A Clarice não tá derrubando bola. Ele sabe que a bola, mesmo que seja um pouquinho fria, mas ele tem que mexer e tem que botar a Taizinha. E aí, João Paulo? Ele te ouviu. Ele ouviu, William. William fala lá e eles obedecem aqui. 11, Taizinha no Fluminense no lugar da Clarice. Nené, 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 destruindo a recepção do Fluminense. Taizinha, bloqueio fora, explorado. Inteligentemente explorado pela Taizinha. Será que teremos quarto sete? Será que o SESI vai se agigantar contra o Fluminense? Será que o Fluminense vai conseguir fechar o jogo em casa e levar a quinta vitória seguida? E assim vai se desenvolvendo os momentos finais de um jogo. Mais um jogo equilibrado da Superliga. Será que ela vem de viagem? Não. Fria a zona do banco é difícil. É, botou em quadra só. Pri Eldes acelerou no fundo. Meio erra a Dominga. Mas foi um saque muito bom. Ele tira a Nené do fundo. Ele sacou lá atrás. Então quem aparece é a Dominga. Se a Nené não passar, com certeza é ela que vai aparecer do fundo. 23 a 22. Taizinha de novo. Fluminense na frente a dois pontos do jogo. Júlia. Tem a bola na mão da Pri Eldes outra vez. Domingas na confiança para rodar a bola na Pipe outra vez. Boa bola. Confiança na levantadora, né? Marajosa, Pri Eldes. Boa bola. O passe não estava tão bom assim. Nicole, será que ela vai meter aquele curtinho? Será que ela vai ter coragem? Vai sacar lá na... Vai sacar na... Vai tentar sacar na ponteira a passadora. E é lá que vai. E deu uma quebrada na Michelle. Vem a bola para ela na ponta. Diagonal. Gigante a Erika Pão. De volta à quadra. Nené, que é lá de trás. Pancadão na Taizinha. Volta essa bola quadrada. De graça para o Sesi. Vamos ver. Pri Eldes acelerou. E a Dominga joga para fora. Entrou embaixo da bola. A bola ficou atrás da cabeça dela. Tinha que ter trabalhado. O ponto do jogo para o Fluminense. 24, 23. Sesi jogando bem. Encarando o Fluminense na Hebraica. Vamos ver se o Fluminense vai fechar todo mundo de pé no ginásio. Letícia Raja sacando. Nené, recepção na mão da levantadora. Ela vem. Ela vem de novo. Termina o jogo no Rio de Janeiro. 25 para o Fluminense. 23 para o Sesi. 3, 7 a 0. Repetição do lance. Para mim foi bola. Fora, né? Eu também tinha achado que foi o seguinte, mas foi fora. Termina o jogo, portanto, 23, 21, 25, 18, 25, 23. Uma pausa aqui, encerrando o voleibol, abrindo a super faixa do esporte depois do intervalo. E a conversa com as meninas falando de vôlei. Superliga, um pontaço da RedeTV. Superliga de vôlei. Oferecimento, aplicativo Ouro Car. Quem tem, tem tudo. Baixe agora. E aí, galera. Boa tarde para você que escolheu a RedeTV, que continua com a gente após o vôleibol. Voltando agora, vitória do Fluminense. Mais uma, quinta seguida na Superliga. 3, 7 a 0 em cima do Lanterna Sesi. Terminando o primeiro turno na quinta colocação do campeonato na Superliga, nesse primeiro turno, na zona de playoffs. A gente vai lá para a quadra para conferir quem foi o troféu Viva Vôlei, a melhor em quadra, aquele bate-papo bacana do João Paulo Vergueiro, com as meninas que sempre prestigiam a gente aqui nas transmissões da RedeTV. Com o bate-papo com o nosso William, falando um pouco mais do campeonato da Superliga. Vamos lá para a Hebraica. O cumprimento das meninas do Fluminense, fazendo mais uma vez uma boa campanha nessa sua segunda temporada seguida na elite do vôleibol brasileiro. João Paulo Vergueiro, na quadra, conferindo com as meninas, vitória do Fluminense. 3, 7 a 0. Pois é, Eduardo. E aqui eu estou ao lado do destaque desse jogo. Michele ganhou o troféu Viva Vôlei. Parabéns pela vitória. Michele, eu queria que você falasse dessa partida, mas de uma maneira geral, desse primeiro turno. Está satisfeita com o desempenho do Fluminense? Boa tarde para você. Parabéns pela vitória e pelo troféu. Boa tarde, obrigada. Então, acho que a gente cumpriu com o objetivo, que era sair com os 3 pontos hoje. Mas a gente jogou muito abaixo. Eu acho que o time... Algumas jogadas entraram muito devagar e isso não pode acontecer. Tem que entrar todo mundo 100%, porque esses 3 pontos eram muito importantes. Eu acho que agora a gente termina em quinto, Então, terminar o primeiro turno em quinto para a gente é muito bom. Só que a gente sabe que o caminho é longo. Ainda tem agora a Copa do Brasil e o retorno. E a gente sabe que tem muitos jogos difíceis pela frente. Peraí, desculpa. A gente vai mostrar daqui a pouco, porque ela passou e puxou. O que ela fez? Ela falou, eu vou o quê? Não sei, não ouvi. Então, eu te falo. Ela falou, eu vou assinar ali. A gente está falando da Renatinha, que ela passou. Eu estou aqui, porque o William também elogiou demais a Renatinha, a sua companheira. Essa vivacidade. Olha lá. Esse fôlego e esse vôleibol que ela vem apresentando. Com certeza. Uma jogadora experiente e que tem muito para somar. Ela ajuda muito a gente dentro de quadra. Então, cada jogadora está evoluindo individualmente. Eu acho que o coletivo está indo muito bem. Mas agora tem que melhorar cada vez mais. Você fugiu. Eu fugi. Você fugiu ali. Você fugiu com a mesma velocidade, com a mesma agilidade que você faz dentro de quadra ali para virar as bolas, Renatinha. Quando a gente for, a gente rouba. A gente some um pouquinho da mídia. O William está lá me cornetando. Mas agora você não vai sumir, não. Você vai ficar aqui ao nosso lado, por favor, gentilmente, Renatinha. Obrigado, Michele. Parabéns. Fala que eu não cornetei ela, não. Fala que eu não cornetei ela, não. Pelo amor de Deus. O William está dizendo aqui que ele cornetou. Que ele achou que você não jogou tão bem assim. E que você estava meio devagar. É brincadeira, é sacanagem. Marcelo Dó está rindo lá porque o William te elogiou demais. Falou que você tem um fôlego e continua jogando muito vôleibol. Parabéns, Renatinha. Quero agradecer a todos, né? O William, que já trabalhei com ele há alguns anos. Obrigado. Ele sabe do nosso esforço dia a dia para manter sempre em alto nível. Renatinha, a importância dessa vitória hoje para finalizar em quinto lugar tem a Copa do Brasil. Mas antes também a gente queria ouvir você falando sobre esse primeiro turno da Superliga e especialmente do Fluminense. Eu acho que o Fluminense fez uma boa campanha aqui no primeiro turno. O que a gente fica mais feliz em ter ficado em quinto poderia ter melhorado mais a nossa classificação. Erramos em alguns momentos. Mas acho que é isso. Acho que acabando o primeiro turno, se preparar um pouquinho para o segundo, a gente tem algumas coisas para melhorar. Eu acho que tudo ao seu tempo. Tá certo. Muito obrigado, Renatinha. Continue assim jogando. Já está saindo, Renatinha? Já está... Ela tem um churrasco. Pode perguntar para ela. Ela está vindo correndo para um churrasco aqui em São Paulo. Churrasco. Então churrasco vai bem com suco, né? Afinal de contas a gente está falando de atletas. É ou não é, Dani? Vai, vai bem com qualquer coisa, né? A gente brincou durante a transmissão, falou que você gostava. Pode chegar, Pri. Pode chegar, por favor. Chega a Neneca também, que você gostava de morango com laranja. Isso, morango com laranja fora todos os outros, né? Porque eu sou iniciada. Está aí a justificativa do apelido. O apelido. É desde criança, né? Quando eu comecei a jogar vôleibol, assim, quando eu era bem jovem, faz um tempo, eu já gostava. Eu tomava aqui suco naquela época, né? Que a gente comia o que podia e treinava bem, não mais agora. Mas o apelido vem daí, faz muito tempo já, na verdade. Pri, como é que foi hoje enfrentar a sua equipe? Eu pedi para vocês ficarem aqui, que são três jogadoras importantíssimas e referências na equipe do César. Eu estou esperando a Nicole também chegar junto aqui para a gente conversar. Porque é um outro campeonato para o César dessa vez. Um primeiro turno onde vocês estão enfrentando uma dificuldade muito grande. Qual é? Como é que está sendo esse campeonato para vocês? E você, o ano passado, na temporada passada, defendeu aqui a equipe do Fluminense. Jogar contra o Fluminense, para mim, é normal. Na Superliga, isso faz parte. Cada ano, às vezes, acontece, a gente está em um lugar. Então, isso aí a gente já tira de letra, não interfere muito. E a situação do César, nós estamos numa situação difícil, entendemos isso. Mas o trabalho continua, o estudo continua. E a vitória vai vir em breve, se Deus quiser. E o trabalho, posso, deixa eu chegar aqui, Dani, por favor, ficar mais perto da Neneka, da Pri também. E esse trabalho continua sendo feito, muito bem feito por vocês, jogadoras mais experientes. Você fez muita diferença ali no saque. O William também chamou a atenção. Você, em outras temporadas da Superliga, também foi eleita a melhor sacadora. Neneka, como é que é essa realidade hoje para você, de estar nessa equipe, servindo de referência e tendo que liderar essas meninas também? Então, é um grupo novo, né? E quanto eu, Nicole, Dani, Pri, a gente aceitou esse desafio, porque esse ano a gente está com muita mistura, né? Meninas mais novas. Mas o objetivo da gente é continuar batalhando o tempo todo, entendeu? Hoje não deu, mas não vamos desistir. Cada jogo é um jogo e vamos batalhar para a nossa vitória. Dani, a gente fez um levantamento e a equipe do SESI, junto com a do São Caetano, é a que tem a menor média de idade, 22 anos. O Praia Clube é que tem a maior média de idade, com 31,4%, e é líder da Superliga. É muito difícil jogar com essas meninas, é um outro projeto, como a Neneka e a Pri já falaram, é uma outra mentalidade, é ter um pouco mais de paciência, é ajudar também nessas meninas que podem contribuir muito com o vôleibol brasileiro. Eu acho que eles fizeram essa messa por isso mesmo. Sabia que iam ter meninas mais novas e algumas meninas mais experientes para dar esse suporte para as meninas e ajudarem elas no que elas precisarem. Eu acredito que a gente tem que batalhar a cada dia e a gente não pode deixar se abater pelas derrotas, porque é muito difícil, cara. É difícil, mas a gente continua batalhando, ajudando as meninas para a gente trazer essa vitória e tentar sair dessa situação difícil. E por falar nessa dificuldade, como é que é o clima no vestiário, por exemplo? Vocês devem fazer essa análise, né, Dani? Eu estou perguntando para vocês, porque vocês são jogadoras, como a gente já falou, para quem está ligando agora, de muita representação. Já venceram, inclusive, a Superliga, já jogaram fora do Brasil, então tem muito lastro para poder falar sobre isso. Como é que fica o clima? O clima fica pesado? Não, vocês já entraram sabendo que o objetivo do SESI nessa temporada era outro. Vocês tentam passar um pouco dessa maturidade, dessa experiência para jogadoras mais novas. Como é que fica hoje terminando uma primeira fase da Superliga quando vocês entram no vestiário? Como é que você imagina que vai ser? É, na verdade, a gente tenta deixar o ambiente mais leve possível, porque a derrota já tem um peso. Já tem um peso. E as meninas sentem também, a gente também sente, dependente da idade, a gente também quer estar ganhando. E a gente batalha, como todas as equipes, treinam forte e, cara, batalham e a gente também faz isso. A gente não está deixando de fazer. É porque ainda a gente não conseguiu ganhar ainda, mas isso vai chegar, sabe? Eu acho que a gente merece tanto quanto todas, entendeu? Porque a gente faz o trabalho igual a todas. Eu acho que não falta nada. Tem estudo, tem dedicação, todo mundo, sabe? A gente, algumas voltando de lesão, outras se dedicando ainda mais porque uma está de fora. Então, eu acho que o grupo merece. E você falou de peso, a gente estava até conversando esses dias. Cara, não é um clima pesado. Por quê? Porque a gente sabe o quanto a gente tem batalhado para sair dessa situação, entende? Então, eu acho que a gente está no caminho certo de querer fazer mais, sabe? Eu acredito que, juntas, a gente consegue, cara. Consegue, a consegue. A gente é guerreira e consegue. E Deus te abençoe. E aí, Pri? Não, mas o nosso clima é ótimo. Isso aí, todo mundo tem consciência da situação, mas a gente se diverte junto. Uma gosta da outra. Graças a Deus não temos nenhum problema e a gente está se fortalecendo cada dia mais. Nené, Ká? É isso que a Pri e a Dani falaram. Eu acho que o clima, a gente tem que passar sempre o ânimo dentro do vestiário, independente das derrotas. E continuar trabalhando, continuar caminhando, que ainda tem jogo aí no segundo turno aberto. Agora eu vou deixar, de certa forma, o William se defender, porque eu coloquei a Renatinha para conversar com a gente e ele estava sem escuta. Eu falei, pô, ele falou que a Renatinha não jogou muito bem, não jogou bom. Ele tinha falado exatamente o contrário, que a Renatinha continuava com muita energia, tudo isso. Mas agora, William, você fica à vontade. A Dani Suco está aqui com a escuta, se você quiser falar com ela. Marcelo Duó também está ali. Ela escuta vocês muito bem. Fiquem à vontade. Muito bom. Antes do William, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é importante em relação a futuro. Parabéns, Dani, pelo jogo de vocês, porque vocês jogaram bem, apesar da derrota. Foi um jogo bacana de transmitir e, com certeza, quem está em casa viu uma boa partida, graças à atuação de vocês também. Como é que vocês receberam a notícia da possível fusão entre o Vôlei Bauru e o SESI para o ano que vem? Na verdade, a gente não sabia. Eu acho que as meninas do Bauru estavam mais cientes. A gente não sabia. Na verdade, para a gente não muda muito a coisa, porque todo ano a gente muda de equipe, de time. Quando acaba a nossa temporada, nosso contrato de 12 meses, a gente sempre fica sem saber o que vai acontecer, se a gente vai mudar, se a gente vai continuar no mesmo time. Então, para a gente, não mudou muito. O que eu acho que sentiu mesmo foi as meninas da base, que vão sair agora já do SESI e de Santo André e já vai para Bauru no começo do ano. Então, acho que elas sentiram um pouco mais. A gente segue a vida normal até o final da Superliga. Para a próxima temporada, aí as coisas mudam, mas a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Muito bem. William Carvalho, nosso professor. Fala, capita. Tudo bem, Dani. Parabenizar pela sua serenidade, os comentários que você fez sobre o trabalho que vocês fazem, igualmente as outras equipes, e pode ficar tranquila que essa vitória vai chegar. Vocês estão trabalhando muito bem. A gente comentava aqui, eu e o Marcelo, eu acompanho vocês, sou de Santo André, já fui em vários jogos de vocês. E vocês têm... Está batendo na trave, né? Então, está sendo uma pena mesmo vocês não conseguirem o objetivo. Mas vocês vão conseguir continuar sempre. É muito bacana ver vocês sempre fortes, assim, na quadra, como vocês estão batalhando sempre. E, ao mesmo tempo, cumprimentar a Pri, que eu gosto demais da Pri, que eu acompanho bastante ela. E a Neneca, que trabalhou já comigo. Parabenizar vocês. Está mandando um beijo. Um beijo para todas elas aí. Eu passo... Deixa eu repassar aqui, peraí. O William está mandando um beijo para vocês duas, parabenizando pelo trabalho. Diz que tem um carinho enorme por você, Priel. Diz por você também, Neneca. Ele está ouvindo lá vocês. Se quiserem mandar um recado para o William, fiquem à vontade. Beijo, William. Beijo grande. Você e toda a sua família. Adoro todos vocês. Beijo, William. Dá um beijo aí nessa família maravilhosa. Tá bom? Eu vou agradecer aqui as meninas. Muito obrigado, Pri. Dá um beijo. Obrigado, Neneca. Beijo também. Obrigado, Dani. Pedir para a nossa equipe tirar a escuta. Porque agora a gente vai conversar com duas centrais que, como você falou, né, William, fizeram a diferença nesse jogo. E ela está chegando. Pode chegar aqui, Letícia, por favor. E eu estou pegando aqui no meu celular. Vou pedir licença. Porque tem uma foto aqui. O Mauro vai mostrar para a gente, enquanto a nossa equipe aqui vai microfonando a Letícia. Porque ela não sabe. Mas tem uma moça que está ali, ó, com o uniforme do Fluminense. Uma moça linda. E com a TV ali, ó, ligada na rede TV. Com a imagem da Letícia, dando um abraço nas companheiras. Está aqui, ó. Eu não vou dizer o nome. Quem é? Porque eu vou perguntar agora. Eu recebi essa foto aqui, ó. Você sabe quem é? Ah, que bonitinho. Minha priminha Alice. Que gracinha de uniforme. Está com o uniforme do Fluminense assistindo. Gente, o vestidinho que eu dei para ela. Bonitinho. Gostou? Nossa, muito, muito, muito. E quem está ali atrás, ó. Olha ali, ó. Abraçando. E olha o sorriso dela. Nossa, muito fofo. Porque é muito feliz. Bonitinho. Já é minha torcedora, já. Ela até grita. Ela grita gol ainda. Pelo menos ela gritava. Agora acho que ela já está melhorando. Mas ela super torce, bonitinha. Ela está feliz também com o seu desempenho, com o desempenho da equipe toda do Fluminense. Você que é uma das principais bloqueadoras dessa temporada. Parabéns, Letícia Rache. Obrigada. Acho que a gente veio crescendo. A gente teve um momento no começo meio conturbado. E a gente se encaixou. Esses últimos jogos a gente deu umas vaciladas. Jogamos um pouco abaixo. Acho até que é um pouco natural. Mas está muito gostoso. O clima está muito gostoso. A gente, como grupo, é um grupo muito legal. Eu acho que a tendência é... Todo mundo é muito feliz dentro da quadra. Acho que dá para ver isso. E a tendência é a gente só crescer. Uma análise dessa primeira fase terminada. Depois vocês pegam o Brasília. Tem Copa do Brasil. Essa vitória foi importantíssima. Na questão de classificação para o enfrentamento na Copa do Brasil. Um panorama aí geral, por favor, Letícia. Eu acho que como era previsto, foi muito equilibrado nessa primeira fase. Acho que tirando o Rio e o Praia, que realmente não oscilaram tanto. Todas as outras equipes tiveram muitos altos e baixos. Alternamos bastante. E dá para ver pela classificação. Acho que todo mundo está muito igual ali. A partir do terceiro em diante. Acho que o terceiro e o quarto ainda um pouco menos. Mas todo mundo bem acirrado. Para você ficar em quinto e ficar em oitavo é muito rápido. Está certo. Vamos mostrar ali quem está esperando. Eu vou pedir para elas entrarem. Eu vou ficar no meio aqui. Porque aí o William já bate um papo com a Letícia também. A Lara. Obrigado, Lara, por esperar. A Giovana também. Giovana que virou casaca. Jogava do lado de lá, no SESI. E aí veio agora para o Fluminense. Obviamente, com todo respeito, eu estou brincando. Virou casaca no bom sentido. Chega mais perto aqui. Giovana, como é que é defender o Fluminense agora contra a sua equipe? E no futebol, a gente diz, olha, quando o cara marca o gol contra uma ex-equipe, não comemora. No vôlei também é assim? Dá para comemorar? Tem um certo sentimento que você ainda guarda pelo SESI? Ou vamos tocar a vida porque a gente é profissional? Boa tarde para você, Giovana. Boa tarde, boa tarde para todo mundo. Não, a gente sempre tem aquele respeito pelo time que a gente passou. E um carinho muito grande por todos que estão do outro lado. Mas tem que ser profissional dentro da quadra. Eu acho que a gente tem que dar o nosso melhor sempre, independente de quem está do outro lado. E falar em dar o melhor, que jogada que era aquela que você fazia com a Lara ali? Aquela China que funcionou muito bem hoje de novo. A gente está bem sincronizado, né? Graças a Deus, estamos. Está dando tudo certo. E a tendência é só melhorar. Lara, parabéns pela sua partida, parabéns também. Giovana, segura aqui com a gente também um pouquinho, por favor. Partida de hoje, a tua atuação. A gente vê que você está sorrindo, eu acho que você está satisfeita com a tua atuação. Pelo menos foi muito elogiada pelo William, pelo Marcelo Duó também. As duas centrais, não só você como a Letícia também. Sua participação hoje, Fluminense, nessa temporada. Você que também estava aqui na temporada passada. O que mudou dessas duas equipes, Lara? Ah, eu acho que é o conjunto mesmo. Mas são dois times totalmente diferentes. Não dá para ficar falando, ah, o outro era pior ou melhor. Acho que é... Acho que é tudo igual, na verdade. É treino, é time, tem que... Primeira fase, vocês estão satisfeitas? O que vocês conversam ali no vestiário? Eu estou vendo o técnico Hilmer. Chega aqui, Hilmer, também, para conversar com a gente. Por favor, olha lá, ele estava ali, eu peguei o Hilmer numa situação. Ele vai trocar, vai colocar a camisa do Fluminense, porque ele estava... Não, não mostra não, volta aqui, mano, não mostra não. Coitado, ele foi lá se trocar para colocar de novo a camisa do Fluminense para vir conversar com a gente. Então, completa para mim, por favor, Lara, dessa primeira fase do Fluminense. Acho que, como a Lê falou, no começo a gente deu uma vacilada. Mas é questão de treino, de ritmo também. A gente começou, era um time novo, crendo, não mudaram muito as peças do ano passado, da temporada passada. E a gente fez uma primeira fase ótima. Creio que a gente ganhou de dois times que a gente talvez não esperava que ganhasse. E ganhamos de times que são parelhos com a gente. Olha a trairagem que eu fiz, olha, ele está chegando agora aqui, chega aqui. Foi errado, foi errado. Trairagem que eu fiz com você, você estava ali olhando. Eu não vi que você estava sem o uniforme, agora está aí bem uniformizado. Rio Meira, o pessoal quer saber o seguinte, os internautas e lá na transmissão também. Você tem 18 anos de Fluminense, tem 12 anos trabalhando junto com o Bernardinho. E aí o pessoal fica naquela expectativa na hora que vem o tempo, o Raj. Ele fala assim, pô, será que ele vai descer? Ser bravo e xingar. Será que ele vai ser bravo? Aí quando a gente fala, agora ele vai ser bravo, ele alivia. E aí quando a gente fala, agora ele vai aliviar, ele é bravo. Não, ele não segue muito o padrão não, mas no geral ele não é bravo não, tadinho. Então, Hilmer, conta pra gente qual é o seu estilo. Obviamente que é o próprio. Mas eu digo, você vai, faz a linha mais Bernardinho, é uma linha mais serena. Qual é o estilo? Hilmer Dias, parabéns pela vitória. Hilmer. Ah, é uma linha mais serena. Eu aprendi lá com ele o legado do trabalho, mas na quadra eu não sou nervoso que nem ele não. Sabe como é que eu sei que é uma linha mais serena? Quer ver, Mauro? Mostra aqui, porque a camisa tá bonita. Olha a gola aqui. Se fosse uma linha Bernardinho já estaria toda esgarçada. A gola não estaria assim. Não, não. Eu sou muito mais tranquilo. Mas a gente trabalha duro, que nem a gente aprendeu lá com ele e tal. Mas na beira da quadra é bem mais calmo. Hilmer, a mesma pergunta que eu fiz, posso ficar aqui ao lado, Lara, por favor? Para as meninas, primeira fase, uma análise fluminense. Você, como eu já falei, há 18 anos no clube, conhece muito bem o Tricolor. O que mudou dessa nova equipe, nessa nova temporada e tá satisfeito com os resultados, com essa quinta colocação, com essa primeira fase do Tricolor? A gente tá muito feliz aí de ter terminado a primeira fase em quinto. A gente sabe que é muito difícil se manter nessa colocação. Há grandes times na Superliga. Em relação ao ano passado, assim, a gente deu uma rejuvenescida na equipe. Ano passado tinha um objetivo, esse ano a gente tem um objetivo de ir um pouco melhor que ano passado. E o lance é a gente continuar trabalhando duro, continuar brigando, a equipe manter essa unidade de grupo tão bacana que elas têm, pra gente conseguir ir adiante aí no campeonato. Hilmer, a gente tá falando de Fluminense, tá falando de um time grande, por isso a comparação, eu sei que quem tá em casa e é torcedor de vôlei vai compreender isso. Mas como no futebol, vocês têm duas competições, a Superliga, né, agora no vôlei e a Copa Brasil. Alguns treinadores acabam optando por favorecer uma competição ou outra. Como é que é isso no vôlei? Vocês vão com força total, vai haver um rodígio, vocês dão prioridade a alguma competição ou, obviamente, a Superliga, porque é mais longa. Como é que funciona isso, Hilmer? Realmente, a prioridade é a Superliga, mas a Copa do Brasil é uma competição, nosso time tá todo mundo inteiro, tá todo mundo bem, a preparação física e a fisioterapia tem feito aí um trabalho ótimo junto com a gente da quadra e a gente espera que esteja todo mundo inteiro pra poder jogar contra o Minas lá quinta-feira. E além do Minas, também tem o Brasília fechando aí o ano, mas aí pela Superliga. É a Brasília hoje numa situação diferente da estreia que a gente teve na Superliga. Brasília vai jogar em casa, deu uma crescida também, assim como a gente também cresceu dentro do campeonato, mas a gente espera poder lá em Brasília fazer um bom jogo de novo e buscar uma vitória. Tá certo. Hilmer, muito obrigado pela entrevista. Desculpe aí a saia justa. Saia justa não, a camisa justa, porque ele teve que colocar outra correndo. Letícia, tá ouvindo bem a gente aí? William, Marcelo Duó, Letícia Rage, os ouve. Lara, fica aqui também junto com a Giovana, por favor. Você viu só? A Renatinha saiu correndo, a Lara também. O que é isso, Letícia? Se vacilar ela vai embora, fica ligada, segura ela. Primeiro, muito obrigado, meninos. Eu sei que vocês querem e têm os compromissos. Obrigado por esperarem aqui, viu? Vai lá, William Duó. Muito bem, Letícia, Marcelo que tá falando. Boa tarde pra você, parabéns pela vitória. Você e a Lara, vocês se complementam, né? Muito legal. Você tem um estilo um pouco diferente, é um pouco mais habilidosa no trato com a bola, no trabalho com a bola. A Lara tem uma potência na mão. A senhora Cavalieri pega forte na bola, não é fraca não. E as duas se complementam muito bem. Parabéns pela vitória, pelo resultado e pelo trabalho de vocês em quadra. A pergunta eu deixo pro professor, o capitão tá do meu lado aqui, o William Carvalho. Oi, Letícia, tudo bem? Obrigada. Fala, William, tudo bem e você? Em primeiro lugar, parabenizar pela fase que vocês estão... Eu chamava atenção aqui na transmissão, que é impressionante as duas centrais jogando muita bola nessa Superliga, vocês estão de parabéns, tanto você quanto a Lara. Não fui eu que falei Cavalieri, você fala pra ela isso, é do Marcelo Duó, hein? Pelo amor de Deus, nem sei se eles estão juntos. Não vou nem contar pra ela que ela não tá escutando. Eu já contei, eu contei, eu fui meio traído aqui, desculpa. Enquanto... É, mas depois você se entenda com ela, porque ela ficou ali... O semblante mudou um pouco, entendeu? Inclusive eu tive que segurar aqui no braço pra ela não ir embora. A mãozinha na cintura, a mãozinha na cintura. É, olha lá, olha lá. Mãozinha na cintura de quem tá brava. Senhora... Trairagens. Senhora Cavalieri, segundo o Marcelo Duó. Ah, já tô assim. Não tô sabendo, não. Aliás, parabeniza ela, João Paulo. Ela fez um texto pro... Acho que pro pai dela, no Instagram dela. Muito emocionante o relato que ela colocou em relação ao pai. Um texto muito bonito de homenagem. Acredito eu, pelo que eu li, acho que falecido já, mas muito bacana a homenagem. Tá, eu vou passar isso pra ela. O Marcelo Duó tá falando que lindo texto você fez pro seu pai. Você acabou postando nas redes sociais. Emocionou muita gente. De qualquer maneira, ele repassa aí, te parabeniza e diz que, novamente, foi uma linda homenagem. Obrigada. Ontem foi aniversário do meu pai. Em 2009, meu pai faleceu e eu quis fazer uma homenagem mesmo pra ele, porque ele merece. Qual o nome do seu pai? Orlando. Tem até uma tatuagem aqui, ó, com o nome dele. Meus sentimentos e parabéns pela homenagem, Lara. Obrigada. Letícia, vamos continuar respondendo? Vamos retomar, porque agora eu já tô segurando aqui a Lara. Acho que ela não vai fugir depois dessa senhora cavalier. Vai lá, William. Não, só novamente, só parabenizar pelo ano que vocês estão tendo, né? Vocês ficaram na equipe esse ano. A equipe tá muito mais coesa, tá muito mais compacta. Mas muito disso se deve todo esse contra-ataque que vocês estão tendo a vocês duas. Parabéns pela forma que vocês estão, como vocês estão jogando muito bem. Sou muito fã de vocês, duas centrais que realmente estão emocionando aqui nessa Superliga. Parabéns, Letícia. E avisa aí a Lara que eu não vou ter tempo de falar com ela. William, muito obrigada, de verdade. Acho que a gente vive um momento muito legal, assim. Essa parceria minha dela é velha, eu falo que o contrato dela ela colou no meu. E a gente, realmente, a gente tem características bem diferentes e que a gente acaba se completando. Acho que como um conjunto, por isso que a gente acaba jogando várias vezes no mesmo time, eu acho. Que todo mundo contrata a gente, porque dá certo essa parceria de uma mais bloqueadora, uma que tem uma mais pegada, ela tá um pouco mais fraca, tem outra... E ela saca muito melhor. Essas outras coisas a gente vai se completando, assim. Já que o William, eu vou passar aqui, o William também te parabenizou pela sua fase, pelos seus jogos. Então, eu perguntei para o SESI, para as meninas do SESI, Nené, Caprieldes e também a Dani Suco, que é um campeonato completamente diferente do que elas estão disputando. Então, eu queria saber das duas, por favor, qual é o campeonato do Fluminense? Quais são os objetivos? Aonde o Fluminense pode e vocês acham que pode chegar? É em uma final? De repente, biliscar ali o Praia, que hoje está na liderança? O SESC, que é um adversário direto, que vocês já venceram, inclusive, no campeonato carioca do ano passado. Enfim, qual que é o campeonato hoje do Fluminense, Lara? A princípio, a gente quer ficar entre os oito, classificar para os playoffs. E como a gente vem crescendo, a gente sonha alto. A gente também quer ganhar as quartas, ir para uma semi e sonhar com a final. Quem não sonha? Eu acredito no nosso time. E é isso para a gente, eu acho. Então, boa sorte que vocês consigam concretizar esse sonho, Lara. Obrigado pela entrevista. Obrigada, William. Obrigado a todo mundo. Tchau, tchau. Está aqui. Letícia, eu acho que ela já respondeu, mas fique à vontade, você também concorda com a Lara, já que vocês têm muita afinidade até a esse sincronismo. A opinião é igual? É a mesma, é a mesma. Acho que a gente não tem muito limite, assim, a gente não se pôs no limite. O nosso limite é jogo a jogo, a gente vai construindo, a gente sabe que depois da segunda fase é outra competição, depois dos playoffs outra competição, então a gente vai fazendo, vai pensando um diazinho de cada vez só em crescer. Então, alô Alice, que está assistindo, você assistiu o jogo, então imagina aqui a prima dando entrevista. Vamos ficar com a Letícia Rage? Mauro, por favor. E você manda um recado para a Alice, para toda a família que está lá te assistindo em Araraquara. Parabéns pela partida de novo, pela vitória, Letícia. Obrigada, Aliceinha, um beijo. Sei que vocês torcem muito, Dani, Matheus, Clarinha, agora no Natal a gente está junto. Obrigada mesmo, toda a minha família que está sempre do meu lado. Obrigada.